Vamos embora, olha ele aí! O Zé Cabrito entrando em campo com a orelhuda! Quem vai sair de campo com a orelhuda? Vai começar a finalíssima da Copa do Nordeste 2019! A taça mais desejada do primeiro semestre do futebol do Brasil! Emocionante! Essa é a palavra que define o momento! E aí você está vendo a equipe de arbitragem e na sequência as duas equipes! O Tricolor do Psy, o Fortaleza! O Xerife, o Belo Botafogo! E a imagem de um estádio completamente urnido de cores apaixonantes! De torcedores que se entregam de corpo e alma para viver essa emoção que é a Lempions! De torcedores que percorrem distâncias! E os quilômetros não são capazes de separar cada um desse coração que é apaixonado pelo seu time! Tem torcedor do Botafogo que veio do Sudeste, que veio do Sul para acompanhar essa decisão! Tem torcedor do Fortaleza que veio de longe, que veio lá do Ceará para também acompanhar essa decisão! E daqui a pouco mais, 90 minutos, iremos descobrir quem será o dono da orelhuda! Seguem as homenagens ao Gabriel Diniz no momento que o torcedor literalmente dá um banho de fumaça no estádio Almeidão! Uma fumaça negra! E representa as cores do Belo! As cores desse time gigante do futebol nordestino! A festa hoje é por parte do torcedor do Botafogo! Vamos para a execução do Hino Nacional Brasileiro! O Hino Nacional Brasileiro! Abertura 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 Tá aí então O hino nacional brasileiro, e a gente vai pôr na tela pra você do país inteiro As escalações das duas equipes pra essa decisão Feve o Estádio Agoidão Canta o torcedor do Botafogo, e aí você tem Saulo no gol 14 para Israel na lateral direita, 3 para o Lula, Donato com a 15, meia dúzia Fábio Alves, Wellington César com a 17, Rogério com a 5, Marcos Vinícius com a 8, Marcos Aurélio com a 10, Clayton 7, Nando 9. Esse é o time do técnico Evaristo Pisa, de 46 anos, que disputa pela primeira vez, uma decisão de Copa do Nordeste, do outro lado o tricolor do Pissi, com um Marcelo Boeck e dois Tinga, Quinteiro tem a 3, 4 para o Roger, meia dúzia Carlinhos é novidade, Felipe é 15 com a 5, Araruna 22, Marinho com a 20, 11 para o Osvaldo, 99 Wellington Paulista, Júnior Santos, o artilheiro, é o homem de ataque Rogério Ceni, que ainda não conquistou o Alempions, e que chegou sendo carregado pelos braços, nos braços do torcedor do Fortaleza, aí o quarteto de arbitragem Caio Vieira, do Rio Grande do Norte, é o homem do apito, Jean dos Santos é o assistente número 1, Vinícius de Lima, é o assistente número 2, o quarto árbitro é o Pablo Pinheiro, O quarteto, portanto, do Rio Grande do Norte, e vamos pro VAR, tá aí ó, o Elmo Rezende, de Goiás, é o homem do VAR, além dele, o Heber Roberto Lopes, o Flávio Barroca, do Rio Grande do Norte, o Antônio da Silva, como assistente da arbitragem de vídeo. Vamos pro gramado, sentiu o clima da decisão, alô Ana Carla Martins! Muito boa noite, Hermes de Souza, e a todos que vão acompanhar agora, oficialmente, os últimos 90 minutos dessa decisão, aqui ao lado do técnico Evaristo Pisa, Evaristo, hoje pra esse jogo você não conta, conta com o retorno do Marcos Aurélio, mas não conta com, vai poder contar com o Juninho, né, acabou também optando por um volante, fala um pouquinho como é que o Botafogo vem armado pra esse jogo, precisando da vitória. Boa noite. Boa noite, eu não tenho o Juninho, daí eu optei a volta do Rogério e mantive o Elton, protegei bem, time perigoso no contra-ataque, devem esperar e sair com velocidade, eu vou estar protegido pra liberar os lados do campo, com o Fábio e com o Isael. E a entrada do Marcos me dá uma experiência, uma lucidez ali, pra gente criar, junto com o Clayton, Marcos Inísio e Nando, e a chegada dos lados de campo, um volume ofensivo maior que nós criamos lá em Fortaleza. Ok, Evaristo, muito obrigada, bom jogo pra você, volta com você, Hermes de Souza. E vamos com a outra Ana, Ana Cláudia! Boa noite, Hermes, boa noite a todos, vamos conversar aqui com o técnico Rogério Senna. Ô Rogério, hoje infelizmente você não pode contar com o Edinho, uma grande perda, mas mesmo assim, um time muito ofensivo, apesar da vantagem, mas como o torcedor já acostumou a ver o Fortaleza e a identidade de vocês, né, boa noite. Acho que sim, boa noite, é um sistema que a gente tenta aplicar e fixar, ao menos até a parada da Copa, né, é o que não dá pra mudar agora, jogo em três em três dias. E a única, a gente pede primeiro um grande jogador e segundo também uma opção de troca, né, pra manter o sistema, né, é isso que a gente carece. Hoje a gente tem praticamente o Massinho, que é um jogador de lado, e aí as opções, o Matheus também, mas são poucas opções que a gente tem pra trocar. Com o Edinho, provavelmente ele estaria em campo, ou estaria esperando uma oportunidade, e a gente teria mais velocidade pra trocar durante o jogo. Obrigada, bom jogo. Valeu. Hermes? Tá aí então o Rogério Senna, conversando com a nossa Ana Cláudia. E ó, você do país inteiro, é nosso convidado pra entrar em campo, pra compartilhar a nossa transmissão. Compartilha aí, vai lá no Facebook, compartilha a nossa transmissão com a galera lá do Facebook, pra galera poder vir assistir aqui no YouTube. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa a notificação de live. Vamos embora. Teremos a homenagem de um minuto de silêncio. Belíssima homenagem, injustíssima homenagem. Ao Gabriel Diniz, que faleceu na última segunda-feira, numa tragédia aérea. Vamos respeitar. Bem respeito a... Momento emocionante! Um minuto de silêncio sendo respeitado. Torcedor do Belo gritando o nome do Gabriel. É isso! É isso! A vida é um sopro. Vamos viver, gente. Vamos aproveitar cada momento. Eu acho que essa é a principal mensagem que o Gabriel deixa pra gente. Vamos pro jogo! Vai começar a decisão da Copa do Nordeste 2019. Começa a chover no Almeidão! Pra botar muito mais pimenta, muito mais moda na decisão! Se segura aí! Vai começar a segunda parte da finalíssima da Lempions! Saída de bola vai ser da equipe do Fortaleza! É! Pois não! Fortaleza, o Alentão Paulista, manda a chuteira. Como pit stop mesmo! Que coisa, hein? Tá lá a Fórmula 1. Começou a chover, trocou o pneu. O pneu com descendo. O Alentão Paulista ainda trocando as chuteiras. Os jogadores do Botafogo pulando, saltando. Pra não perder o aquecimento. Aí você viu o Marcos Aurélio correndo aqui pra lateral. Dando um pique. Destando a coxa. Pra ver se tá tudo bem. Tudo ok, tá tudo bem. Hermes. Pois não! Ainda bem que a bola não tá rolando. Porque o Fortaleza viviu em cima de uma experiência negativa. Quando o Juan Quinteiro tentava trocar a chuteira no jogo contra o Bahia. E durante essa troca acabou tomando dois gols. O Rogério Ceni ficou bastante curioso nessa partida. Saída de bola da equipe do Botafogo. Autoriza o árbitro. Começa a decisão da Copa do Nordeste! Saída de bola da equipe do Belo. Pela direita o Tinga. Estica a bola pro ataque. A bola sai pela linha de nada. Lateral pro Botafogo. Aí você vê o Felipe Alves. Na movimentação pela esquerda. 31 anos. 24 jogos pela equipe do Botafogo na temporada. Wellington. Chega a marcação. Aperta no meio do caminho em cima do Romarinho. Rouba a bola do Botafogo. Clayton. Jogando na meia. Lá do outro lado, Israel aberto. Nenha bola! Mestre Carlinhos rouba essa bola. Já entrega no meio de campo. Mestre Osvaldo. Na velocidade. Ainda Osvaldo pela esquerda. Recaído o jogador do Botafogo do Fortaleza. Romarinho. Não parece ser o Romarinho. É isso aí, né, Ana? Isso, o Romarinho. No primeiro lance disputado ali com o Clayton. Ficou caído o Romarinho. Já entrou a equipe médica pra realizar o atendimento. E aí você acompanha. Foi com o Felipe. Foi com o Felipe Alves que tava no lance. O Clayton tava um pouquinho mais afastado. Na entrada do Marcos, tá na hora da queda, né? O rosto do Romarinho bate no joelho do Marcos Aurelio. De Rogério. No joelho de Rogério. O que não configura o lance de falta, mas... Pode ter lesionado aí, mas parece que tá tudo ok ali com o Romarinho. São as primeiras movimentações da decisão da Copa do Nordeste de 2019. Você do país inteiro ligado em nosso YouTube, no YouTube da Copa do Nordeste. Vamos aproveitar que o jogo tá parado. Porque os números da Bodog.net mudaram. Vamos acompanhar. 33% de chance. Para a equipe do Botafogo. 37% de empate. 30% para o Fortaleza. Esses são os números... Nesse momento da rapaziada da Bodog.net. Grande parceira da Copa do Nordeste de 2019. E eu tenho certeza que será uma parceira para as próximas edições. Pois não. O juizão demorou para autorizar o retorno do Romarinho. E o Rogério pediu que o Charles, o auxiliar, fosse lá. E ele tava enlouquecido aqui na beira do campo. Batendo o palma, chamando a atenção do árbitro. Osvaldo. Escapou pela esquerda. Cruzamento. Corta no meio do caminho por aí o Rogério. Afasta a marcação por ali na direita. Tentou a jogada de efeito. Clayton. Dominou na meia defensiva. Rouba a bola o Felipe. Pé direito. Entregou com o Tinga. Gente, a linha lateral. Desce a equipe do Fortaleza. Clayton no carrinho. Sobrou com o Romarinho. Tentou cruzamento. Bate na marcação. Vai chegando por ali o Felipe Alves para fazer a proteção. Sobrou o Wellington. Gol! Wellington Paulista! Uma bobeira da saga do Matafogo! Uma jogada despretenciosa pela direita. Uma falha de marcação. Tentou cortar por ali o Lula. A bola bateu no seu companheiro. Bateu no Felipe. No Tinga e aí sobra com o Wellington. Que empurra para o fundo do gol. Está lá dentro. Abre o placar a equipe do Fortaleza. O faro do atacante. Meteu gol na ida. Meteu gol na volta. O Wellington Paulista! André Almeida! Muita esperteza do Tinga que estava ligado no lance e evitou o chute do zagueiro do Botafogo. E a bola acabou sobrando para o Wellington Paulista. Muito bem colocado. Oportunista. Camisa 9 faz o seu segundo gol na Copa do Nordeste. Segundo gol em decisão. E vai sendo o cara dessa finalíssima de 180 minutos. Fortaleza larga na frente e agora tem a vantagem ainda maior nessa decisão que começa agora. Com 3 minutos abre o placar a equipe do Fortaleza. No agregado aumenta a vantagem para 2 a 0. Ilo Aranha! Como deve se comportar o Belo, Ilo? Olha só que vacilo da defesa. A gente tanto exaltou a força do sistema defensivo. E você, num momento desse, numa cochilada. 3 minutos de jogo. Estou sendo empolgada. O Fábio Alves e o Lula dão esse vacilo. A torcida recebeu uma ducha de água fria. Literalmente com a chuva aqui. E com o gol do Fortaleza em campo. Mas é acreditar. A mensagem que vem da arquibancada é eu acredito. E o Botafogo tem condições de reverter essa vantagem. Mas ficou bem difícil a situação do Belo aqui no Almeidão. Hermes. Pois não. No momento do gol o Evaristo Pisa foi a loucura. Mas depois respirou. Começou a pedir calma. Assim como o Marcos Aurélio. Que foi em cada jogador e também pedindo muita calma. Porque o jogo está só começando. E vai Botafogo. No meio do caminho por ali Marcos Vinícius. Entregou na direita. Israel. Aí tenta esfriar um pouco o ímpeto da equipe do Fortaleza. Israel. Vai chegar nessa bola. Terminou saindo. Linha de fundo. Último toque ali do jogador do Botafogo. Do Fortaleza. É escanteio para a equipe do Belo. Quem estava na marcação por ali foi o Carlinhos. Esquentando lá da direita. Vai chegando para cobrar com carinho. O Rogério. Ficou no meio do caminho o Rogério. O Felipe Alves é quem vai para a cobrança. E aí você vê o Marcelo Boeck. Tentando organizar a defesa do Fortaleza. Vai chuveirar na boca do gol. Lance sempre perigoso. Lance autorizado. Primeiro escanteio. Bola cobrada na boca do gol. Na direita. Não conseguiu Marcos Vinícius. Tentou fazer o domínio para finalizar com o pé direito. Não conseguiu. Aí é contra-ataque da equipe do Fortaleza. Desce na velocidade. Bola na esquerda. Osvaldo. Desce o giro em cima da marcação. Tentou morder por ali. Wellington César. Jogada mais atrás. Trabalha com o Carlinhos. Ele trabalha defensivamente. Marcelo Boeck. Fora da grande área. Fazendo uma característica que não é a dele. Trabalhando com os pés. Bola na esquerda. Trabalha a equipe do Belo. Domina o Felipe. Felipe Alves. Lula. Donato. Sete minutos. Primeiro tempo. 1 a 0 para a equipe do Fortaleza. Gol do Wellington Paulista. Laiton. Domina. Faz a proteção. Entrega na esquerda. Não consegue progredir a jogada. A equipe do Belo. Felipe Alves. Lula. Donato. Foi uma trabalhada tentativa de cruzamento. Chegou a marcação. Fez a proteção. Vai ficar por ali a bola. Com a bola. O Marcelo Boeck. Sete minutos e meio, primeiro tempo a zero, Fortaleza André Almeida O comportamento da equipe do Rogério é como manda o figurino E como a gente esperava, Fortaleza marcando pressão Foi assim que surgiu o gol Se não tivesse com a postura ofensiva, não teria tido a oportunidade E tinha de pressionar a saída de bola do Botafogo O Elton Paulista estava muito bem colocado E a gente pode ver no Fortaleza, como nós analisamos no início Que se defende, que tem uma postura organizada defensivamente Mas que não abre mão de atacar Podemos ver duas linhas de quatro com o Elton Paulista e o Júnior Santos mais adiantados Trabalha na direita a equipe do Belo Donato Reservação de jogada, esse aí é o Lula Tomina para sair para o jogo a equipe do Belo Fábio Alves No meio do caminho Vem nominar Botafogo, sai o Clayton Trabalha mais atrás Lula Recuada a equipe do Fortaleza Vai marcar posição Daqui a pouco o Hilo Aranha Vai tentar desvendar para a gente Como que o Belo vai romper esse sistema do Fortaleza Lula vai recepcionar na intermediária ofensiva Aí sim Clayton Tentou girar para cima do Romarinho Clayton, passe pelo meio Lula defensiva mais atrás do torcedor, não gosta Lula domina Lula domina Prega o Donato Vai buscar a bola no meio do caminho A equipe do Botafogo Marcos Vinicius entregou na direita com Israel Olhou para a grande área Tem dois na marcação Conseguiu de três dedos o cruzamento Cortou o Tinga Lula vai saindo na direita Na esquerda lateral para a equipe do Belo Dobrado Clayton deixou passar para dominar Domina o Donato Sem grandes opções ofensivas Ele entrega mais atrás ao Lula Jogueirão da equipe do Botafogo Xerife 27 anos 28 jogos Temporada em 2019 Israel Lula Falhou ali no lance do primeiro gol Agora estourada em cima E teve uma infelicidade imensa Estourada em cima do Tinga Israel No joelho Mas conseguiu fazer o domínio Traz para o Pé Que é outro O campo pediu a expulsão Por além do lance A metragemã Vou seguir Na sequência Uma falta Na tentativa De descida Da equipe Do Fortaleza Copa do Nordeste 2019 A Copa dos Clássicos André destacava O posicionamento Das duas linhas de quatro Do Fortaleza E o Botafogo Para quebrar isso aí Só vai quebrar Na movimentação Na triangulação Na troca de passes Do seu quarteto ofensivo A presença também Dos laterais É muito importante O Botafogo Hoje optou Pela presença De dois volantes Com características Mais de marcação O Elton César E Rogério E o Evaristo Pisa Frisou bem Na entrada do jogo Eu coloquei Esses dois atletas Para que meus laterais Tenham mais liberdade É importante Que o Israel apareça Que o Fábio Alves apareça São duas armas importantes Que o Botafogo Não teve na primeira partida E se eles aparecerem mais No jogo de hoje Mas com certeza O ataque do Botafogo Vai fluir melhor O Botafogo Precisa organizar mais As suas jogadas Melhorar esse passe E ter mais atenção Roubou a equipe do Fortaleza O Elton Paulista Caiu E a arbitragem vai dar falta Do Rogério Recebendo o primeiro cartão amarelo Do jogo Número 5 Cabeça de área Rogério Da equipe do Belo Perdeu a bola Se atrapalhou E você acompanha o replay O Rogério Não conseguiu fazer o domínio Na sequência Ele Deu um toque ali Com o braço direito Na perna Do Elton Paulista E o experiente O Elton Paulista Caiu Falta para a equipe Do Fortaleza Aí você tem a confirmação Do amarelo Para o Rogério Volante da equipe Do Botafogo A bola levantada Moçada Na diagonal Toque para o meio Ficou fácil para o sal Erros Pois não O Botafogo Que busca Uma solidez Defensiva Mesmo tendo Apenas 4 derrotas Durante toda a temporada Nos últimos 7 jogos O Botafogo Tomou o gol A última vez Que o time passou Desapercebido De não levar gols E na final Do Campeonato Estadual Quando o Percô Venceu o Campeonense Por 2 a 0 E lá para cá Esse já é o oitavo jogo Que o goleiro Saulo Tomou a 12 E essa é uma situação Que o Maristoprisa Frisou bem Que ele precisa ajustar Para que o Belo Consiga ter melhores resultados E não seja Tão surpreendido Mesmo tendo A defesa É muito forte As últimas partidas Vão sendo positivas Antes de não Não trouxe ainda Para a bola Israel Fez uma finta Levou A linha de fundo Cruzamento Muito forte Copa do Nordeste 2019 A Copa dos Clássicos E você está acompanhando Aí na tela A hashtag Final da Lempions O famoso jogo da velha Vai lá na sua rede social No Twitter No Facebook No Instagram Também pode Publica a sua foto Seu history Marca a gente Hashtag Hashtag final Da Lempions A maior competição A maior competição Do primeiro semestre Do futebol brasileiro A maior competição Em termos de rentabilidade Do primeiro semestre Do futebol brasileiro Por isso que todo mundo Todo mundo se encanta Com a Lempions League Com a nossa Copa do Nordeste Quem está encantado Com o jogo É o torcedor do Fortaleza Vendo a sua equipe Tabelar no campo defensivo Tinga Mandou bola para o ataque Porta no meio do caminho Por ali domina o Lula Que categoria do Lula Laiton Na esquerda Com o Fábio Alves Em cima da marcação Fábio Limpou do primeiro Romarinho Vem e mordeu Pou para fora Não tem bola perdida Jogo decisivo É final Laiton Começa defensivamente Com o Lula Sem grandes opções De ataque A equipe do Belo Sai girando de pé em pé Esperando um buraco Israel Passe pelo meio Errado Recupera Romarinho Partiu Wellington Paulista Partiu o Júnior Romarinho Traz para o meio Lançamento Júnior Santos Wellington partiu na direita Júnior ganhou na dividida No primeiro Ainda ele Entrega com o Wellington Paulista Esse aí tem mais velocidade Tentativa de cruzamento Corta o Donato Vai sobrando na direita Osvaldo Dominão Passou na esquerda Boa bola Cruzamento Para a boca do gol Corta o Rogério Na sequência Afasta o Wellington César para a equipe Gol Botafogo Felipe Osvaldo Chegou ali Apertando a marcação Que é do Felipe Alves Que trabalha mais com os pés E o Boeck aderindo A esse método de jogo Exatamente Não era muito a dele Desde o ano passado Mas esse ano Com a chegada do Felipe Alves O Rogério tem estimulado Isso também No Marcelo Boeck Que tem desenvolvido Essa capacidade Não era muito a dele Mas ele tem melhorado Mesmo assim Não é tão seguro Na saída com os pés Como é o Felipe Alves Mas Vai também Aproveitando esse recurso Para gerar superioridade numérica O Fortaleza agora Que deve valorizar mais A posta de bola Como está fazendo Nesse momento Chamando o Belo Para o campo de ataque E o Boeck tem que ser uma opção Para esse início De construção ofensiva Romarinho Tinga Aperta a marcação Com o Rogério Nando Volta para ajudar No meio de campo Daqui a pouco O Ilo Aranha Fala dessa aí do Nando Voltando para a meia Tentativa de tabela por ali Ainda Nando Tentativa de lançamento Sobrou na direita Israel Um toquinho por ali Afastando o perigo Chegou por ali Carlinhos Afastando a movimentação Ganhando na sequência De arbitragem Pegando A irregularidade Do sol lateral Para a equipe Do Botafogo Foi o Osvaldo Jogando completamente No sistema defensivo A gente quando costuma Ver uma equipe Com quatro atacantes Acha que os quatro Não vão passar Da linha do meio de campo Mas Fortaleza joga Um futebol diferente Um futebol coletivo Ilo Aranha Me conta o negócio É um time que não encontra Grande característica Ofensiva Nesse primeiro momento De jogo Ilo E o Nando voltando Para ajudar o setor de criação Tem que haver essa movimentação Vamos ver esse lance aí Lateral cobrado Na entrada da grande área Corta a marcação Sobra na direita Pediu o pênalti O árbitro não deu Ficou caído Por ali o atacante E a arbitragem Marcou só tiro de meta Para a equipe Do Fortaleza E aí o Nando Chega Conversa Vamos ver no replay Se houve esse pênalti Ou não Vamos ver o que é que houve Foi o Nando Reclama de um puxão Por ali Do Roger Foi pênalti Ou não foi Ilo Aranha Não achei nesse lance Nem no seguinte O lance normal Tanto é que não foi Nem para o VAR E o Caio Marcos Acertou bastante Bem na direita Romarinho Desce Fortaleza Lançamento com o Enito Recupera a marcação Da equipe do Belo Compra a linha De fundo É isso Canteio Foi o Lula Quem fechava por ali Hermes Só complementando A questão da movimentação Do Nando Tem que haver essa movimentação Confundir a defesa Do Fortaleza De vez em quando O Nando Sai um pouco da grande área Abrir espaço Para o Marcos Aurelio Chegar Penetrar na defesa Pisar na área Isso ajuda também A quebrar Esse sistema defensivo Do Fortaleza Que é muito sólido A arbitragem Chega por ali Conversa com o Wellington Paulista Desautou Vendo hein Olha de olho Seu Wellington Cai o Max Vieira Outra cobrança Do escanteio Romarinho Pé direito Cobreu curta Tinga Voltou Romarinho Olhou para a área Cruzamento Na boca do gol Tá viva a bola Sobra com o Tinga No bico da grande área Entrega para o Romarinho E o Nando A questão da equipe Do Belo O Nando E o torcedor gosta Nando Que vive uma relação De amor e ódio A bola toca por último Por ali Do Romarinho Vem a tiro de meta E o Nando Vive uma relação De amor e ódio Porque o torcedor do Belo Nando Que é um dos artilheiros Da temporada Com nove gols Da equipe do Botafogo Mas Tem uma oscilação Absurda De ótimas Atuações Para Atuações pífias É a gente destaca Bastante isso aí É a sina do centro avante E quando você Não faz muitos gols E perde algumas chances Claras A torcida fica na bronca Mas o Nando Tem crédito Com essa torcida É um jogador Que tem uma identificação Bastante com as arquibancadas É certo que às vezes Tem um jejum Muito grande Mas É um jogador Voluntarioso Que contribui bastante No ataque Ele não é aquele centro avante Que fica paradão lá Também ajuda No momento defensivo É um jogador Que eu particularmente Gosto muito Do seu desempenho Em campo Esse Israel Na direita A vitória A gente está dizendo Por ali Que houve irregularidade Que a bola saiu Na lateral Para a equipe do Fortaleza Hermes Pois não O Nando Que tem 31 anos Ele está na segunda temporada Pelo Botafogo da Paraíba No ano passado Foram 39 jogos E 10 gols marcados No Paraibano E 5 gols marcados Na Série C E para 2019 Ele quando renovou o contrato Impôs uma meta De fazer Durante a temporada 20 gols Com a camisa do Belo Por enquanto Está aí na metade Antes do meio do ano Está aí o Nando Com a metade Dos gols prometidos A posição de bola Vai ser Para a equipe do Fortaleza O jogo dá uma esfriada Passa aquele calor inicial E o Fortaleza E o Fortaleza Ainda vencendo pelo placar De 1 a 0 Com 20 minutos E meio No primeiro tempo Renato O C2 Basta Entrega com Wellington César Passa na direita Marcos Vinícius Limpou bem Tentativa de passe Era com o Marcos Antônio Ele foi mais atrás Osvaldo não deixa a bola sair Defensivamente ele trabalha Com o Carlinhos Mais a frente com o Osvaldo Estoura a bola Para o campo de ataque No meio do caminho Rogério sobe Ela cai nos pés Do Júnior Santos Faz o pivô Tentou passar por ali Na velocidade O Carlinhos Ela toca na marcação Da equipe do Belo Na lateral Osvaldo Trabalha defensivamente E aí Juan Quinteiro 24 anos 23 jogos Um gol na temporada Romarinho Araruna Felipe Romarinho Volta para pegar essa bola Dinga Limpou bem Do Fábio Alves Bola trabalhada Chega na direita Com o Romarinho Encara a marcação Do Rogério Romarinho Dá pelo meio Felipe Devolve para o Romarinho Entrega na direita O Araruna Bola infiltrada Mas chega a primeira Marcação do Wellington César Um cão de guarda Desse equipe do Belo Manda para o campo de ataque Joga a marcação por ali Cortou de forma parcial Ainda Marcos Vinícius Caiu O árbitro Mandou seguir O estádio grita Pedindo falta Jogada por ali Que está no chão Que está no chão Conseguiu abrir o placar Vai valorizando a posse de bola E vendo esse caldeirão Que começou Com muita confiança Muita motivação Alvinegra Se transformando Mais em tensão Torcedores do Botafogo Ainda claro Confiantes e acreditando Mas um clima Mais tenso agora Do que no início da partida Leitura correta André E a gente destaca O momento psicológico maior Do Fortaleza E melhor em relação Ao Botafogo Botafogo nervoso em campo Tinga Ali o Roger Carvalho Não dominou na primeira Deixou ela passar Para correr atrás Aí mete o pezão Para o campo de ataque E corta a marcação Felipe Lançamento na esquerda Boa bola Vai chegando por ali Para o Osvaldo Júnior Santos Já se manda Para dentro da área Passa atrás com o Carlinhos Marcos Vinícius roubou Vem para dividir com o Felipe Melhor para o volante Da equipe do Fortaleza Faz a inversão defensiva Domina por ali Para sair Trabalhando o Juan Quinteiro 23 minutos e 55 Primeiro tempo 1 a 0 Para a equipe do Tricolor Do Pissi 1 a 0 Para o Fortaleza Vai mais atrás Poec Hermes Pois não O Romário ainda não voltou E o Rogério mandou de novo Que o Charles fosse lá Só que dessa vez O quarto árbitro Deu uma advertência Mandou ele sair de perto E ele está aqui enlouquecido Porque sempre que o jogador Do Fortaleza Tem que retornar ao campo O juiz demora A autorização Rogério O Rogério Do seu time do coração Do seu time do coração Aqui no Youtube da Copa do Nordeste Com a galera do Live FC Israel Para ver se estava tudo bem Muito preocupado com o jogador Isso é uma observação A nossa querida Ana Cláudia Tenta armar a jogada ofensiva A equipe do Fortaleza O Romário está em campo Está caminhando por ali Perto do círculo central Roger corta Não conseguiu fazer o domínio O Felipe Marcos Aurélio Dominou Dois na marcação Em cima dele Fintou os dois Entrega mais atrás Com o Marcos Vinicius Olhou para a área Cruzamento Para o Nando Não estava impedido Nando perde o gol Sozinho Nando Essa relação aí De amor e ódio Não tinha impedimento Posição era legal Essa relação aí Que pega com o torcedor E não vai dar mais Para o Romarinho Não Não dá mais para o Romarinho Inclusive o Marlon Já está ali conversando Com o técnico Rogério Senne Engraçado que Quando o Rogério Senne Perguntou O Romarinho disse Que estava ok Mas claro Ele conversou com o médico O médico deve ter dado Algum tipo de diagnóstico O jogador quer Continuar em campo Mas claro que O departamento médico Não quer colocar em risco A vida do jogador A vida não A integridade física A vida foi demais Nando Esse lance Sintetizou E classificou Realmente O que o Nando Faz dentro de campo Um jogador voluntarioso E consegue Perder gols Como esse Tem a chance Até de dominar Mas perdeu a chance E aí você viu A entrada do Marlon No lugar do Romarinho O André Almeida O que é que muda Essa equipe Do tricolor Marlon é um cara Também ponta Joga pela ponta direita Mas que vai cumprir Uma função ainda mais De recomposição Como o Romarinho Já vinha fazendo E como o Osvaldo Tá fazendo muito bem Pelo lado esquerdo Se tivesse precisando De uma característica Mais ofensiva De maior velocidade Com a necessidade De buscar o gol O Rogério O Rogério deveria optar Pelo Marcinho Que é um cara De melhor um contra um Mais ofensivo Mais incisivo Como tá com a vantagem No placar Sabe que o Botafogo Vai ter que sair Mais pro jogo Opta pelo Marlon Que tem também Capacidade ofensiva Mas é mais forte Nessa recomposição Vai fazer a dupla Aqui com o Tinga Pra segurar as investidas Do Belo Aqui pelo lado esquerdo Felipe Passa na esquerda Com o Osvaldo Passou o Carlinhos Boa bola É nele Cruzamento Não teve desvio A bola foi direto Pra linha de fundo É só tiro de meta O agregado Tá 2 a 0 Pra equipe O Fortaleza É a confirmação Da alteração Mais uma vez Pra você na tela Marlon No lugar do Romarinho Gério Donato Marcos Vinícius Israel Pouco mais discreto Torcedor Do Belo Nas arquibancadas Do Almeidão Fábio Alves Clayton Vem buscar na meia Marcação Em cima do Clayton Boa tabela Petragem em cima Do lance Pegou a falta Do Araruna No Clayton Vai pintar cartão amarelo No volante Da equipe E o Fortaleza Amarelão Pro Araruna Camisa 22 Do time do técnico Rogério Semi Toma cartão Dá uma olhada Pro banco E aí você tem um replay Do lance Pé esquerdo Ficou Na perna esquerda Do Clayton Amarelo Pro Araruna Na bola parada Vai chegando Vai chegando A equipe Do Belo Clayton Pra cobrança Lotado O Almeidão E aí você tem A imagem Lança autorizado Bola na boca Do gol Corta a marcação Sobra na direita Sobra com Marcos Vinícius Levou pra linha De fundo Cruzamento Pé Que gol Lula Dentro da pequena área Subiu mais Esquentou na zaga Faltou o Cacuete Queixo no ombro Queixo no ombro E o Aranha Não dá pra perder Desse tipo de gol Lula Chance desperdiçada Clara Lula Eu acho que sentiu ali Não acreditou Que essa bola fosse chegar E cabeceou errado Mas o Botafogo Tá pressionando Em busca do empate E desce o Belo Tentativa de bola Infiltrada Do Marcos Vinícius Bate na marcação Júnior Santos Pra puxar o contra-ataque Da equipe do Fortaleza Apertou no meio Do caminho por ali Rogério Ganha a bola Pra equipe Do Botafogo Osvaldo Já manda de novo Pro ataque Volta pra equipe Do Belo Nando Vem buscar na meia Laiton Vai passar na velocidade Pedindo bola Desesperadamente Fábio Alves É nele a bola Encarou a marcação Do Tinga Contra o Laiton Corta no meio Do caminho Esperta o Juan Quinteiro Mete pra Liga De lado É lateral Se movimenta Marcos Vinícius Dentro da grande área Domina Clayton Tinga pra marcar Toca por último No Tinga Lateral Pra equipe Do Belo Fábio Alves Na movimentação Ofensiva Vai remexer O esqueleto Por ali O Fábio Alves Pra cobrar O lateral Bola dentro Da grande área Chega pra cortar A marcação Tá viva Tinga Vem afasta O perigo Chegou Primeiro Wellington César Por ali Pra dividir Toca nele Se é pra linha De fundo É tiro De meta Copa do Nordeste 2019 A Copa dos Clássicos Fortaleza Fortaleza Que começou Vencendo fora de casa Na Copa do Nordeste Venceu a equipe Do Náutico Teve uma sequência De resultados positivos E vem desde a terceira rodada Da competição Sem saber o que Não derrota Não derrota Do Evaristo Do Evaristo Pisa também Gesticulando Com o setor De marcação No meio De campo E o Tinga Vai pro lateral Perta por ali O Fábio Alves Marcos Aurélio Essa é a dele Joga na meia Entrega mais à frente Tentativa de descida Na velocidade Falta em cima Do Marcos Vinícius A arbitragem Deu falta Pra equipe Do Botafogo O trupé de a bola Os jogadores Do Fortaleza Chegam ali Pra fazer Uma blindagem Em cima Do Carlinhos Ele cometeu A falta Por ali E a falta Já autorizada Você tem um replay Aí do lance Passa pela linha De lado lateral Pra equipe Do Belo Belo mais ofensivo Nesse momento Do jogo Hilo Aranha Quem esperava A presença Do Marcos Aurélio Tá se surpreendendo Com a presença Do Marcos Vinícius É a figura Mais proeminente Do Botafogo Até o momento Tá carregando O time pro ataque Organizando as jogadas No meio campo E do almeida Marcos Aurélio Bateu pro gol Marcelo Boeque Na sequência Corta A zaga do Fortaleza Roger Mete pra linha De lado Inflama O Almeidão Traz o torcedor Pra jogar junto O chute De longa distância Do Marcos Aurélio Israel pra cobrança Do lateral Se movimenta dando No primeiro pau Vem bola Dentro da área É sempre um lance Perigoso Lateral Da equipe Do Botafogo Na cobrança Do lance Israel Levantou No primeiro pau Corta a marcação Da equipe Do Fortaleza Vai sobrando Fora da grande área Osvaldo Bate nas costas Do Júlio Santos A bola tá viva Dentro da grande área Afasta por ali Roger Complementa o corte Araruna Bola caiu No meio O Tinga Ficou pedindo por ali Uma disputa aérea Um toque Na disputa aérea O Marcos Aurélio O Tinga foi O Marcos Aurélio Ficou deixando A ligagem Pegou a falta Hermes Pois não Durante Desde o início Na verdade Das disputas Das finais da Copa do Nordeste O Evaristo Pisa Falava muito em ansiedade E até ele Estava ansioso E esse jogo É a prova maior disso Ele olha pro relógio A cada um minuto Tenta buscar alternativas Conversa E gesticula Como a gente já mostrou Tudo isso Tentando reajustar A equipe Pra o Botafogo Tentar chegar ao gol O André Porque tanto pro Evaristo Quanto pro Rogério Significa a conquista De um primeiro título De expressão nacional Mesmo se tratando De uma Copa Regional Mas é uma Copa Que o país inteiro Uma competição Que o país inteiro Acompanha Assiste E é xodó Do futebol brasileiro Que falta a Copa do Nordeste E é a primeira vez Que o Rogério Se ele tá disputando A Copa do Nordeste Assim como disputou A Série B No ano passado Pela primeira vez E conseguiu esses dois títulos Aliás Conseguiu a Série B E vai conseguindo a Copa do Nordeste Até então E se conseguir consolidar Esse resultado parcial Vai realmente Entrar na galeria Dos grandes treinadores Da história do Fortaleza Porque vai ter o nome marcado Como comandante Das duas maiores conquistas Do clube Então o trabalho do Rogério Série realmente Merece muito reconhecimento Porque a continuidade Desde o que já vem Sendo feito Desde o ano passado Continua rendendo frutos Agora Nessa temporada Quando eu falo campeão Em decisões Porque pontos corridos Não tem essa adrenalina De termos De disputar uma final De disputar Um jogo que Pede um pouco mais Do fator psicológico Como bem destacou A nossa Ana Carla Marcos Aurélio Boa jogada Esse aí é o Wellington César Na verdade Passa e mais atrás Mando Boa bola Corta a marcação Da equipe Do Fortaleza Bola sobra fora Da grande área Fábio Alves Marcos Vinícius Fábio Rogério jogando Por ali Com a marcação Rouba a bola A equipe Do Fortaleza Felipe Entrega na esquerda Com Osvaldo Desce o tricolor Do Pissi Vamos chegando Na casa Dos 36 minutos Do primeiro Tempo 1 a 0 Para a equipe Do Fortaleza Lideral Pro Belo Marcos Aurélio Na velocidade Chama alguém Para trabalhar com ele Passa e mais atrás Com Israel Bola no meio Marcos Vinícius Na direita Com Israel Marcos Vinícius Clayton Marcos Aurélio Domina Passa e mais atrás Rogério Limpou do primeiro Entrega na direita Mas configurando também um jogo Com caráter de muita emoção E as duas equipes É uma quantidade de passos Consideravelmente alta nesse primeiro tempo Permisso Pois não Só um detalhe Vocês falavam ainda a importância do Fortaleza conquistar esse título A gente precisa lembrar Que o rival dele Que o rival dele o Ceará Já tem esse título Do Lisca Do Lisca doido E aqui desce o Fortaleza Falta em cima do Júlio Santos Hermes Uma trombada mais forte por ali O Júlio Santos Anotou a placa Apontou para quem foi E o árbitro deu a falta Pois não E aqui na Paraíba O Campinense Foi campeão em 2013 Existe uma rivalidade Apesar de ser em cidades diferentes Mas também é um título É o único título Da Copa do Nordeste Que tem por aqui pela Paraíba Então o Botafogo Busca Essa ergueira a taça também É para a cobrança da falta A equipe O Fortaleza Um pouco da história Da Copa do Nordeste A competição mais charmosa No primeiro semestre Do futebol brasileiro O Fortaleza está louco Está louco Para conquistar essa orelhuda É para a cobrança da falta Tem três ali para cobrar Bola jogada ensaiada Lança autorizado Bola chuveirando Na boca do gol Corta a marcação Sobrou com o Tinga O bico da grande área A tentativa era de cruzamento Bate no Rogério Sai a linha de fundo É isso Canteio para a equipe O Fortaleza Aí você está vendo A chegada do Marlon Olhou para a área Olhou para o meio Que sou eu Que pode sou eu Olha ele para a cobrança Marlon Lança autorizado Para cobrar de pé direito Vai chuveirar Na boca do gol Vai no primeiro palco Corta a marcação Estava por ali ajudando Dentro da grande área O Nando Brighton Afasta Mete essa bola Para o campo de ataque Chega no meio do caminho Corta por ali O ranking inteiro Defensivamente Se protege a equipe Do Fortaleza Carlinhos Mete a bola Para o campo de ataque Não vai dar Para chegar no Goisal Ela sai pela linha De lado Ela sai pela linha de lado É lateral Você que está acompanhando A nossa transmissão Está curtindo a Lampions 2019 Aproveita e se inscreve no nosso canal Tem conteúdo o ano inteiro A Copa do Nordeste não acaba hoje no nosso canal do YouTube Se inscreve e ativa a notificação de live Todos os conteúdos serão gerados especialmente para você E você vai poder acompanhar tudo na tela do seu celular Faz isso aí Se inscreve e ativa a notificação de live no nosso canal aqui do YouTube Muita mais gente escrita melhor Porque a gente vai aumentando O número de inscritos A participação Os algoritmos vão favorecendo Os números que ditam a regra da internet Vão favorecendo Para que mais pessoas conheçam A Lampions League E aí vem o Belo Na esquerda tentativa de lance Pediu falta A arbitragem está dando só tiro de meta No lance do Fábio Com o Marlon O Marlon diz que nada houve Olhou para a arbitragem de lado E vai ser tiro de meta cobrado por ali pelo Marcelo Boeck 40 minutos Primeiro tempo 1 a 0 Fortaleza e Ilo Aranha Bom, Botafogo Tentando, buscando Criando algumas chances Mas o Fortaleza Sólido na sua defesa E a torcida Pressionando cada vez mais O torcedor do Botafogo Está vendo o tempo passar E está vendo essa vantagem ampliada do Fortaleza Então está nervoso E o time está pegando essa pilha aí Mas calma Melhorar o passe Quem sabe aí Constrói melhores jogadas No ataque à equipe Da Estrela Vermelha Vamos ver essa descida Do Botafogo Daqui a pouco André Almeida Fala para a gente O momento do Fortaleza Ela trabalha no meio de campo Vem na esquerda Laiton Tentou levar para cima do Marlon Não deu Encara a marcação Mas toca atrás Lançamento do Fábio Chegou por ali primeiro a marcação Do Juan Quinteiro Afasta o perigo Vem a defesa do Fortaleza Tira a bola ali Da zona perigosa No meio do caminho O Júnior Santos Fez o domínio do passe Do Wellington Paulista Júnior Essa marcação da equipe Do Botafogo Tentou sair Jogando errado Araruna Recupera Cai na direita O Wellington Paulista Preferiu ganhar o lateral O momento do Fortaleza No jogo André O time extremamente efetivo Conseguiu fazer o gol Logo no comecinho Com o Wellington Paulista Jogou a pressão toda Para o lado do Belo E vai conseguindo Se defender bem Neutralizando As principais jogadas Do time da casa Chegou com duas bolas aéreas Dois lances mais perigosos E o chute do Marcos Aurélio De fora da área Mas não teve nenhuma jogada Mais trabalhada Digamos assim Então o Fortaleza Vai perfeito Na sua proposta de jogo Nesse primeiro tempo Conseguiu abrir o placar E sabe que a pressão Agora está toda do outro lado Rouba a bola A equipe do Belo Marcos Vinicius Marcos Aurélio Partiu Domina o meio Entrega na direita Israel livre Tem o caminho aberto Vai para o bico Da grande área Encara a marcação Dois em cima dele Ele ganha a lateral Lateral para a equipe Do Botafogo 42 do primeiro tempo 1 a 0 Busco Empate ainda Na primeira etapa A equipe do Belo Se entrega no ataque Cruzamento Pro Nando Na boca do gol Corta a marcação Da equipe do Fortaleza Sassarica A organização defensiva A organização defensiva É isso Um time que não se desestrutura De nenhuma forma Que dá a bola Para o adversário Que busca 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 Rodar em busca Atrás de um espaço Mas que não encontra A alternativa Acaba sendo Esse lançamento longo Que até agora Não teve nenhum efeito E olha o Fortaleza E desce a equipe Do Fortaleza Na direita Corta a marcação Da equipe do Belo Laitó Camila na zona intermediária Faz o Breck Na proteção Apertou Tinga Mete para lá De lado Ganha a lateral A equipe do Belo É um jogo difícil É um jogo disputado É a grande final Da Copa do Nordeste De 2019 Laitó Pega pelo meio Gira o Marcos Vinícius Procura alguém Para trabalhar A entrega Na direita E aí Wellington César Israel Donato E no meio de campo Fábio Alves Pedindo o bola Ele entrega o Lula Lula abre na esquerda Com o Clayton Saindo da função Mais na ponta E vindo jogar Na lateral esquerda Efetivamente o Clayton Daqui a pouco No intervalo E o Aranha Fala também sobre isso Lula Wellington César Domina na zona ofensiva Marcos Vinícius Não consegue fazer Domínio Aperta a marcação Rouba a bola Rouba na velocidade E desce Fortaleza Para puxar o contra-ataque Oswaldo passa Desesperadamente Passa atrás Errado Julio Santos Grandalhão Consegue dominar Pedalou Pintiu Para lá Para cá Entregou Continga Se livrou da marcação Marcos Vinícius Três minutos Vamos até 48 Na informação Da Ana Cláudia Aí está a tela Mais Marcos Vinícius Marcos Vinícius Que começou muito bem o jogo Agora está um pouco mais tímido Marcos Aurélio Conseguiu naquela finalização Aparecer mais Mas ainda Assim Não está aparecendo Da maneira que ele deve aparecer Assumindo essa responsabilidade De camisa 10 De organizador De cérebro Da equipe Vamos ver se o Botafogo Na segunda etapa Melhora e cresce mais De produção Está construindo algumas chances Mas Produzindo Mas sem ser efetivo Donato Ofensivamente Desce a equipe do Belo Marlon corta Recupera no segundo lance Parte Araruna Condiciona a jogada Passa com Wellington Esticada demais a bola Lula cortou Entrega com Marcos Aurélio Está caído por ali O jogador da equipe do Botafogo Mais um caído É o Marcos Vinícius Fábio Alves Fábio Alves A pancada no lance ali Vai pedindo a marca Dentro do campo Arbitragem do jogo Mais um jogador da equipe Do Botafogo Caído nessa reta final De primeiro tempo 46,5 1 a 0 Para a equipe do Fortaleza É a decisão É a finalíssima Da Copa do Nordeste 2019 Você pode acompanhar Através do Live FC Desde a pré-temporada Das equipes Entrando pelos jogos De primeira fase Todas as rodadas Com o jogo transmitido Aqui no Youtube E todos os jogos Transmitidos No livefc.com.br Seja muito bem-vindo A esse novo formato De transmitir futebol Hoje por diante O Live FC Entra em campo Com você Na Copa do Nordeste Permisso Pois não Só um detalhe interessante Lá em Fortaleza Arena Castelão O banco de reservas Da Arena Castelão Ele é bem próximo Do campo Diferente daqui E aí os jogadores Do Fortaleza Eles abriram mão Dos banquinhos Sentaram aqui Na beira do gramado Olha como eles estão Assistindo ao jogo Bem Para ficar bem mais perto Do campo Entrando no clima Sentindo de fato O clima de uma decisão Ainda recebendo Atendimento por ali O Fábio Alves E a Ana Cláudia Pode até dizer pra gente Como é que foi o Rogério Sen Também nesse primeiro tempo Ele que é sempre Muito intenso A beira do gramado E está sempre participativo Ele joga mesmo Junto com o time E se os jogadores Do banco de reservas Estão quase entrando Em campo Como a gente pode ver Na imagem Imagina o Rogério Sen Não é Cláudia Andrezinho Ele olha tudo Ele observa tudo Ele fala com o quarto árbitro Ele olha os atletas dele Ele observa os atletas Do time adversário Ele aproveita Essas paradas da bola Seja pra um atendimento Uma parada técnica E uma vez Até um desentendimento Dos jogadores em campo Ele não se abala Ele tem um foco E ele puxa os jogadores Pra dar orientação E claro Daqui da beira do campo Ele sempre chama Aquele que está mais pertinho Pra passar orientações É o tempo inteiro assim Lateral pra equipe Do Botafogo Na direita Pois não Mais um minuto Chega pra ali Israel Movimenta dentro da grande área Corta a marcação Felipe complementa o corte Apina o árbitro Fim de papo No primeiro tempo Copa do Nordeste 2019 A Copa dos Clássicos Já voltou o Fortaleza Já voltou também A equipe do Botafogo E a gente vai voltar pro jogo Vamos pro segundo tempo Autoriza o árbitro Mexe na bola o belo Começa o segundo tempo É tudo ou nada Pra Botafogo e Fortaleza A partir de agora Lula Hermes Entrega com o Donato Pois não Conversei com o Pisa Aqui rapidamente Sobre o que ele pediu Para o time nesse segundo tempo Atuar mais pelos lados do campo Ele disse que não adianta O Botafogo ter posse de bola E apenas ter uma finalização Durante o primeiro tempo Então é evitar Jogar pelo meio Utilizar mais os lados Pra tentar ser eficiente E chegar ao gol Pra chegar ao gol E pra tentar reverter as chances Do jogo pra equipe do Botafogo Vamos acompanhar o que é que tá dizendo a galera Da botog.net neste momento 12% de chance pra equipe do Botafogo 31% de empate 57% e 57% pro Fortaleza Vamos ver essa cobrança da falta Porque pode mudar tudo Bola na boca do gol Marcelo Boeck Sobrou Tá parado o lance Já não vale mais Se impedimento Nando Boeck Fez uma defesa Excepcional 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 no cabeceio Do Lula Belíssima bola aérea E você vai acompanhando No replay Nesse show de transmissão Da Copa do Nordeste Olha o cabeceio do Lula Caiu bem Marcelo Boeck Aí o Nando Que tava na posição de impedimento A bola veio muito perto dele Também não dava pra guardar Essa bola aí Nando Ah não tenha dúvida Foi até o Marcos Vinícius Que tava em cima Mas que defesaço Que presença Do Marcelo Boeck Mostrando que tem condições Não só de jogar nas Copas Mas também atuar Na Série A Do Campeonato Brasileiro E um golzinho Agora pro Botafogo Seria espetacular Em termos de tempo Um gol no início Da segunda etapa E também pra colocar fogo Em campo É o Botafogo buscando Desde o início E agora na segunda etapa Porque sabe que É tudo ou nada Aí você viu Marcos Vinícius Entregando na esquerda Vário Alves Bonato Wellington César Caindo pela direita Dando lá de lateral Mais aberto O Israel Corta a marcação Da equipe Do Fortaleza Vem pra dominar Rogério Trabalha defensivamente Aí o Lula Abre na esquerda Domina a equipe Do Botafogo Tenta sair pro jogo Bola lançada Nando disputou de cabeça Corta a marcação Vem fora Rogério Cheio o pé Vai fora do escada Copa do Nordeste 2019 A Copa dos Clássicos Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Você tá vendo Estável Leidão Reflecto Torcedor Chegando Torcedor Feio Torcedor Que Perfeccionou A camisa Na seguinte frase Eu vou E começou a vender Foi febre de venda No início da semana Torcedor De fato Veio Vai ser cobrado Para a equipe Do Fortaleza Aí você vê o Tinga Na movimentação Júnior Santos Devolve ao Tinga Tentativa de cruzamento Araruna Mete no primeiro Com a pau Corta a marcação Corta a marcação O Belo Sai jogando errado Fábio Alves Recupera no meio de campo Volta a bola defensivamente Para trabalhar com a equipe O Fortaleza Marcelo Boeca Fora da grande área Dando um ano de líbero Uma bola Lá para a grande área Defensiva da equipe Do Botafogo Saulo Tenta sair para o jogo Belo Donado Entrega na direita Vem o Alenco César Se manda para o campo de ataque Vem na paralela Passa para o Ismael Se esforça De asfalto Corre um pouco em todo Lateral para a equipe Do Botafogo Cobrado Clayton tentou girar Dois em cima dele Chegou primeiro por ali Carlinhos A metragem diz que o Clayton Cometeu a falta Desesperado O Clayton Diz que não fez a falta Olha só Quanto reclama o Clayton O árbitro chega nele Ali e diz Se continuar assim Amarelo Marcelo Boeca Aí o lance da falta Vamos ver se foi Vamos ver se tem motivo De reclamar o Clayton Ou não Já vai ficar Na frente Mas parece que é bem Do chãozinho Por baixo Não sei se foi Necessário Para deslocar o jogador Do Fortaleza Mas essa é a metragem dele Galiton César Ela sai pela linha De lado A lateral Bola 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 Ativa de bola Enfiltrada Porta marcação Da equipe Do Fortaleza Volta quando veio de campo Valeu A ativa de bola A ativa de bola Bola entregue Osvaldo Corre o campo todo Tá na linha de fundo Cruzamento Batida a marcação Vai saindo o salvo Para fazer a defesa É impressionante O quanto Corre o Osvaldo O tempo inteiro A gente tá parando o jogo Dando regularidade Tentando encartar o amarelo Por ali Para o Júnior Santos Eu confesso que eu não entendi O porquê desse amarelo Se o André Almeida Que tá aqui atento A turma Compreendeu Pode falar pra gente Não deu pra entender Mesmo não Parece que ele chutou a bola Ele retardou o início Da partida Agora a gente vê Um Osvaldo Mais participativo Ofensivamente Continua fazendo Essa linha de marcação Ali junto com o Felipe Araruna E também o Marlon Lá pelo lado direito Mas com maior Participação ofensiva Aqui porque Acaba que o lateral direito Do Botafogo O Israel Vai se lançando muito A gente vê ele Bem aberto aqui Com uma alternativa Na ponta direito Pode ser um espaço Que o Fortaleza Pode aproveitar Para buscar o seu segundo gol E olha essa festa Que você tá acompanhando Essa festa maravilhosa Linda Festa do torcedor nordestino Não seria possível Se a Bodog e Pantulete Não estivessem conosco É parte essencial Desta Copa do Nordeste E é o primeiro ano De uma grande parceria Que de cara Já se mostrou enorme De sucesso No Youtube No Live FC E em outras plataformas É o nosso muito obrigado A galera da Bodog.net É o início O começo De uma grande história Para você que gosta De palpitar Para você que gosta De dar sua opinião Esse aqui para o Belo Esbarra na marcação Para ali O Marcos Aurélio E é lateral Em Israel O Marcos Aurélio Muito parecido Muito parecido Com o que foi o primeiro tempo Por parte da equipe Do Botafogo Exatamente Mas eu esperava Um Botafogo Indo para cima Agora São 45 minutos finais Claro que não pode Se descuidar do ataque Mas tem que partir Tem que atacar o Fortaleza Encurralar a equipe Cearense O Botafogo Precisa do resultado Não tem outra forma Hoje aqui De não sair com o título Que se não buscar De criar jogadas E até agora Esses sete minutos Pouco produziu A Naruna Esbarra na marcação Por ali Do Donato Vai lançar a linha De lado Lateral Do Fortaleza Do outro lado Rogério Senni Os dois técnicos Dois semblantes De preocupação Vai lá Trabalhada Trática de toque De calcanhar Por ali Do Wellington Paulista Quarta marcação Clayton Exa-funda No meio Do Caminho Limpou Do filhinho Vai ainda Clayton Caminho Vai para Para a área Ofensiva Entregou Na esquerda Pelo Fábio Lançamento Tocativa de bola Para a boca Do gol Porta marcação Era o Fábio Alves Quem está por ali Passa pela linha De lado Lateral Para a equipe Do Botafogo Chega por ali O Lula Movimenta mais atrás Com o Donato Wellington Cesar Israel Volta a bola Defensivamente A equipe Do Botafogo Donato Entrega na esquerda Lula Volta atrás Donato Domina Ergue a cabeça Pé direito Vai para o campo Atenção Entrega na direita Com o Wellington Cesar O Wellington Domina Vai descarregar A jogada No meio De campo Vem para Busca a bola O setor de criação Clayton Tentativa de criação Tentativa de criação No Araruna, você aliás se toca no Quinteiro Era não contra E o Aranha? Fábio Alves chegando com um homem surpresa Como havia pedido o Evaristo Pisa A presença dos seus laterais A bola saindo da direita Para a esquerda É o Botafogo tentando Buscando, chegando ao ataque Mas pouco produzindo Essa pode ser aí Aquela alavancada que a torcida Estava esperando O chamamento do seu torcedor Que agora está empolgado E vai mexer o Botafogo E aquele suspiro para ir em frente Pois não Ele é ciro, camisa 20 Está pronto para entrar Já já a gente confirma quem são Daqui a pouco vai mexer no time O técnico Evaristo Pisa Lançamento feito Para o Israel Corta a marcação do Carlinhos Vem Osvaldo Tenta fazer a proteção do Israel em cima dele A bola sai pela linha de lado e lateral Para o Botafogo O Gritza é em cima do Belo E aí caiu E vai mudar O Osvaldo na hora que vai mexer no equipe do Botafogo Saindo camisa 10 O Marcos Aurélio Entendeu o que aconteceu aí com o Marcos Aurélio Para entrar no camisa 20 O Enersinho E no Aranha Surpreendente E a mexida do Evaristo Pisa A única explicação Na minha opinião Não sei na sua Obviamente Isso é documentarista Por questões físicas Vamos ver Vamos ver essa descida aí Do Botafogo Na cobrança no lateral Na cobrança do lateral Israel Cobrou na boca do gol Corta a marcação por ali A bola sobra fora da grande área Osvaldo complementa o corte E no Aranha Bom, a lesão do Marcos Aurélio É séria, né Ele não estava realmente 100% Nas suas condições físicas E aguentou aí Até onde deu 45 minutos Mais 11 minutos Da segunda etapa Tentou contribuir Mas realmente Não conseguiu Dar e mostrar Toda a sua qualidade Hoje O Enersinho Chega Para colocar fogo Na partida Assim como fez Na primeira etapa Vamos ver se vai conseguir Lançamento feito Posição legal Tem que sair da meta Coração E o pulmão Ajudava o pedido Júnior Santos E ó A determinação Na FIFA Mata um no coração Que o árbitro só pode Erguer a bandeira Depois que o atacante Toca na bola Gizou mandou seguir S na esquerda Carlinhos Vem Fortaleza Correndo aberto Fez o break Pegou Matando por ali Israel Toca na bola Ela sai pela linha De lado Último toque Foi do Carlinhos Lateral Primeiro S no jogo Botafogo Cresce o torcedor também Ou sendo o país inteiro Curtindo a grande transmissão A finalíssima Da Copa do Nordeste De 2019 O agregado está 2 a 0 Para a equipe Fortaleza Decisa de 2 gols O Botafogo Para levar a decisão Para os pênaltis Entrega na esquerda Vai por ali Fábio Alves Ativou o direcionamento Da bola infiltrada Com o Nantes Que cara demais Chega por ali Juan Quinteiro De zagueiro Para zagueiro Lula domina Faz a inversão No meio A jogada é trabalhada Com o Donato Sempre ele Wellington César Vem buscar a gente A lateral direita Mais atrás Com o Donato Domina Para a peça Faz em diagonal O passe Na esquerda Com o Fábio Alves Entregou com o Enestino Primeiro toque Nele da bola Enestino Tentativa de lançamento Escorou por ali Marcos Vinícius Bola não saiu O jogo está aberto Clayton Wellington César Entendeu por ali Aparece a marcação Sobrou com o Wellington César Pé direito Está viva a bola Bateu para o gol Bateu ao Clayton E a galera Ficou pedindo um toque No braço Do Juan Quinteiro Seria fora da grande área Mas seria um lance Perigosíssimo de falta Ernesto Acho que o Andrezinho Vai ser cirúrgico O Rogério Senna Já havia perguntado duas vezes Para auxiliar o tempo de jogo E agora O Charles foi lá Buscar um jogador Vamos ver Se essa substituição aí Que o Andrezinho Profetizou Se concretiza Olha lá vem o Massinho Será que é no lugar de Oswaldo Então Vamos ver se Vai arriscar Vai manter a opinião aí O André Almeida Matei Matei A gente vai ver Até porque não muda Muita característica E desce Fortaleza Na direita Bola para o meio No meio do caminho O Isael mete Para a linha de fundo É escanteio Agora se for o mesmo Oswaldo O Hermes vai me pagar O jantar Que coisa Vou pedir o número Da Mega Senna Os números da Mega Senna A André Porque o Amo acertou mesmo O André Que é um dos melhores Comentaristas Do futebol nordestino E é um dos caras Que o Rogério Senna Diz acompanhar Pois é O André Almeida No Youtube Daqui a pouco Ele vai contar pra gente O que a galera faz Para acompanhar ele Fortaleza para a cobrança Do escanteio Marlo Dois minutos e meio Segundo tempo E aí vamos ter Primeira alteração Não Bola autorizada Na boca do gol Toque de cabeça Chegando a zaga da equipe Do Fortaleza Na blitz aérea É só tiro de meta Para a equipe do Belo Daqui a pouco Tem mais alteração Na equipe Do Botafogo É o seguinte Ana Cláudia Certeiro Tá aí É você que paga o jantão ou não? Não A aposta aí foi entre vocês Não tem nada a ver com isso Que coisa Que coisa Tá aí Marcinho no lugar do camisão Oswaldo O que mexe o Fortaleza O que muda o Fortaleza Com Marcinho no lugar do Oswaldo André É Não sei quem é que vai pagar não Vocês se viram aí Mas eu sei que eu quero Meu jantar Porque acertei essa substituição E o Rogério Senna vai tentar explorar exatamente esse lado esquerdo do ataque O Oswaldo foi extremamente voluntário hoje Participou muito do momento de marcação do Fortaleza Se doa demais na recomposição E agora o Marcinho entra descansado No momento que o Israel atua mais como um ponta direita aqui no Botafogo Acaba se lançando muito ao ataque E vai deixar alguns espaços A ideia do Rogério Senna é exatamente explorar esses espaços com a velocidade do Marcinho Pra quem sabe chegar ao segundo gol Lula Rogério Daqui a pouco o Tico na equipe do Botafogo Bola lançada Não conseguiu chegar a Israel Essa tira direto Mais uma alteração na equipe do Botafogo Tá saindo o volante Rogério Camisa 15 Tá entrando o atacante Dico Camisa 11 Só um detalhe em relação a saída do Marcos Aurélio Foi uma opção do Evaristo Pisa A contusão do jogador está controlada E o treinador resolveu fazer a opção De tirar o Marcos Aurélio no início desse segundo tempo Dico que no último jogo perdeu um gol Tirando o Marcelo Boeck Vamos ver essa descida do Fortaleza Daqui a pouco o Hilo Aranha conta pra gente o que muda O Belo Salva por ali, salva Agora a participação seria do Dico por ali Apertou a marcação Um gol gola E no Aranha Velocidade, velocidade Jogador agudo Um jogador que coloca e trabalha bem nas costas do lateral adversário Para ajudar o lateral da equipe do Fortaleza a ficar mais plantado Porque o Dico quando consegue engatar a sexta marcha é difícil pegar E ele tem um melhor desempenho quando vem do banco Quando ele começa jogando o desempenho não é tão bom Mas quando ele vem do campo o desempenho do Dico é bem melhor E as estatísticas comprovam isso aí Vamos ver como ele vai ter o seu desempenho dentro de campo O Botafogo mais exposto agora sem o Rogério na marcação Olha, vem Dodô aí no Fortaleza E pra carimbar o jantar eu digo que quem sai é o Wellington Paulista Será? Já caiu em campo já o Wellington Aí você vai almoçar, vai jantar de graça a semana toda Quarta marcação da equipe do Fortaleza Sobrou na entrada da área E já é um, tentou bater pro gol Mateu Gravado por ali pelo Carlinhos É isso, campeão pro Belo E aí o Wellington Vai a substituição Pois não Dodô, camisa 10 no lugar do Wellington Paulista 99 Andrezinho tá demais hoje, hein? Tá voando, nosso André Almeida Acertando todas as alterações do Rogério Sene Eu acho que além de Rogério acompanhar o André Eles tão trocando um WhatsApp aqui Algumas coisas do tipo Porque não tem condição Realmente acertando todas hoje aqui Boa, Ilo Boa, muito boa Ilo, a gente só volta pra Natal amanhã, tá? Porque vai ter jantar hoje por conta de todo mundo Ah, coisa boa, maravilha Me digam quem paga a conta Vai pra cobrança do esquenteio Belo E aí a confirmação da entrada do Dodô Do lugar do Wellington Paulista Bola lançada na boca do gol Corta a marcação Sobrou fora da área Bateu pra fora A chegada da equipe do Belo O Fábio Alves Entra em campo junto conosco Com todo o time da Copa do Nordeste Araruna Marlon parte na direita Nele a bola Araruna passou Devolveu Marlon Linha de fundo Fingiu que ia cruzar por ali Tentou enganar a marcação Chegou mordendo O time do Botafogo Conseguiu se desvencilhar Araruna Cruzamento na boca do gol Chega cortando o Israel Disputando bola por ali Com o Júnior Santos Leiton não conseguiu Fazer o domínio Arbitragem Pegou falta Em cima dele Já cobrada Hermes, só pra comentar A entrada do Dodô É um meia Camisa 10 clássico Que cadencia mais o jogo Tem como principal característica O toque de bola Justamente o passe É aquele cara Que vai dar uma cadenciada Nesse momento Que o Fortaleza Já vê a partida Chegar nos seus 20 minutos E já sabe Que tem que esfriar o Anny Não é mais vantagem Pro Fortaleza Tentar acelerar Pelo contrário Como faz o Botafogo Que tá chegando agora Na tentativa de cruzamento Corta a marcação da equipe Do Fortaleza Tinga Entrega com o Dodô Na meia Onde falou por aqui o André O Enestindo Vai na força por ali Comete a falta Arbitragem Fica só na conversa Ou vai no cartão Cartão amarelo Pro Enestindo Só pra complementar É um cara que vai dar Uma cadenciada a mais Nesse ritmo do meio de campo Justamente porque o Fortaleza Agora vai tentar Mais valorizar a posse de bola E o Rogério Mantém dois jogadores De maior velocidade No ataque Que é o Marcinho E o Júnior Santos Embora seja um camisa nova Tem também essa característica De mobilidade Bem mais Do que o Wellington Paulista Que é o que o jogo Tá pedindo É a confirmação Do amarelo Pro Enestindo Agora é difícil por ali Sai jogando pelo meio É complicado Clayton roubou Entregou Conando Dentro da área Levou pra linha de fundo Aperta a marcação É escanteio Cresce o Botafogo No jogo 21 minutos Segundo tempo Vai pra cobrança Do escanteio Chegando lentamente Clayton Torcedor do Belo Aí que imagem extraordinária No clima da torcida Clayton Pé direito Meteu no primeiro pau Corta a marcação Da equipe do Fortaleza Ganha lateral O Belo Lateral já cobrado Vem pra dominar Israel Cruzamento Na boca do gol Corta por ali Juan Quinteiro Vai sobrando fora Da grande área Dico Entrega pra esquerda Bola trabalhada Vem cruzamento Na boca do gol Enestino tentou fazer o domínio Foi empurrado O árbitro da Toque no braço Do Enestino Ele não entende Absolutamente nada E a gente vai ter que Acompanhar no replay Se a galera lá Tem o rar A gente tem o replay Há muito tempo Aí o braço do Enestino Mas o lance Que pede falta É um pouco antes O Roger Carvalho Foi quem tava por ali E aí Ilo Aranha Não foi nada não Enestino se lançou Até a bola E acabou tocando Aí na sua mão Em cima do lance Caio Max Marcou A torcida Não tem razão Na bronca não Acertou a arbitragem Mais uma vez o lance Pra você acompanhar A reposição de bola Pra ali da equipe Do Fortaleza O jogo tá parado A gente vai chegando Num momento do jogo Que o Botafogo Vai insistindo cada vez mais No chuveirinho Jogando bola Na área do Fortaleza Isso aconteceu Até no primeiro tempo Tanto é que o Nando Teve uma boa oportunidade O Lula também E no segundo tempo Também o Botafogo Assistindo na bola aérea Parece que A equipe paraidão Vê o caminho aí Jogando pelo alto A defesa do Fortaleza Realmente Por baixo Vai conseguindo neutralizar As investidas Mas por cima Vai tendo maior dificuldade Tão Fortaleza Tão Fortaleza pro campo O campo ofensivo No arremesso lateral Carlinhos Ele que vai pra movimentar a bola Não vai nada Carlinhos Passa mais a frente Tentou dominar por ali Chega a marcação Afasta o perigo Sobra pro Dodô Bateu pro mão Bateu pra fora Encheu o pesão direito Segurou no quadrado Segurou muito Tiro de meta pra equipe E o Botafogo Já cobrado Canta o torcedor do Fortaleza Faz a festa aqui no Almeidão Fortaleza vai conquistando Pela primeira vez A Copa do Nordeste Tem muito jogo pela frente Mas neste momento A taça é no tricolor do Psy Israel Donato E o Rogério Senni Em seis meses Conquistando seu terceiro título Como técnico Campeão brasileiro da Série B Campeão estadual E por enquanto Campeão da Copa do Nordeste Por enquanto É muito jogo Os Vinícius descarrega Na direita com o Donato Entrega mais a frente A bola trabalhada Com o Clayton Sofreu a falta A marcação em cima dele Cometeu falta Do Felipe Já cobraram Donato Clayton Campeão de pé direito Fez o grego em cima da marcação Traz para o meio Procura alguém para trabalhar O passo é mais defensivo A bola é trabalhada Dico Partiu na velocidade O Flávio Ele não deu Continua a jogada Ainda Dico Pelo meio Procura alguém para trabalhar Ofensivamente Passa e na esquerda A bola volta Volta para o sistema de criação Lula Entrega para o Donato Tanta o torcedor do Fortaleza Renesino Momento de tensão Sensacional Sensacional Fica com a bola O Marcelo Boeck Nem rebote Dá Tentativa da bicicleta Por ali Sobra na esquerda Bateu forte Bateu forte O Dico Marcelo Boeck Em dois tempos Fica com a bola O que mostra O grande momento Que vive na carreira O Boeck Está salvando Fortaleza Hoje Três lances capitais Hoje Chute de Marcos Aurélio A finalização Também ali Na cara do gol dele E agora com o Dico Marcelo Boeck Três defesaças Hoje aqui no Almeidão E desce Fortaleza Na esquerda Massinho Vem cá na marcação Ficou pedindo Falta a bola Trabalhada ofensivamente Conjuno O Santos vai saindo Da meta por ali O salto para não dar Reposição de bola Para a equipe O Fortaleza Já entrega na esquerda Dico Defesa do Fortaleza Aberta Dico Se manda para o ataque Que desce de Fortaleza O Nessino Passou Passé Errado Recupera a marcação Do Fortaleza Afasta o perigo Por ali Mas sai pela linha De lado Lateral Está caído O Marcinho Aliás O Claudio Pode até trazer Para a gente A informação Mas dê por favor Rogério Seng E o Charles Auxilio Abre Ficaram loucos Agora Com essa demora Da arbitragem Para a partida O Marcinho Está no chão Já há um bom tempo O ataque seguiu E eles só faltaram Entrar em campo Não foi Claudinho Mas eles estão loucos Desde o início do jogo Já tinha dito Andrezinho Eles hoje estão trabalhando Mais do que nunca Porque geralmente A gente vê o Charles Ajudando bastante Mas hoje Ele está sendo muito solicitado O Rogério Seng Pede inclusive Que ele vá o tempo inteiro Conversar com o quarto árbitro E hoje eles realmente Estão Super empolgados O que você falou no início Estão jogando junto Com o time E é uma característica Que tem o Rogério Uma característica Que tem também O Evaristo Pisa O clima esquentou ali Dico, Quinteiro Defesa de todo mundo ali O Araruna também Para cima do Enesino Nando também No Bololo ali Realmente o clima esquentou É o final de jogo Vale título Todo mundo Cabeça quente Mas vamos Pedir paz aí Vamos ter tranquilidade Para ver se Pelo menos as equipes Não tem ninguém expulso Mas o clima ficou quente ali Estão batendo o boco E na sequência O árbitro está dando amarelo Isso, amarelou Para o 14 O Israel Do Botafogo Uma jogada anterior Estava recebendo Atendimento médico O Massinho O Israel recebe Cartão amarelo Está aí a confirmação Na tela para você Copa do Nordeste 2019 É a Copa dos Clássicos Um momento que dá Uma esfriada no jogo 28 minutos Segundo tempo 1 a 0 Para o Fortaleza O Botafogo Tenta um empate No momento que canta O torcedor do Fortaleza Ali o Leão Torcedor que veio Lá do Pixi Que veio lá do Ceará Para acompanhar De perto Uma conquista inédita Até o momento Para a equipe do Fortaleza Clayton Entregou pelo meio Marcos Vinícius Funciona a jogada Entrega na esquerda Dico Vem trabalhar Trabalha pelo meio Donato Nando Vem buscar bola No setor de criação Ali também O Clayton Tentativa de passo Aperta a marcação Do Felipe Rouba a bola Já entrega Na velocidade Para puxar Com o Marcinho Na diagonal Entrou na grande área Pedalou Deu para o meio Mais atrás Para o Felipe Aperta a marcação Da equipe Do Belo Sobra na direita O Júnior Santos Entregou com o Marlo Um passe muito forte Com o Marlo Ele tenta Protege Segura A bola não sai Ainda Marlo Encarna a marcação Do Lula O passe é pelo meio Araruna Devolveu Por Marlo Livre de marcação Bateu Cruzado Inacreditável Gol Que o Marcinho Perdeu Inacreditável Inacreditável Que chance Que chance Teve o Marcinho A chance mais clara Da Copa do Nordeste Olha o replay A bola cruzada A marcação parou Olha o que fez o Marcinho Ondra Que coisa Inacreditável Ótimo passe do Marlo Que achou o Marcinho Aparecendo exatamente Nas costas do Israel No lado esquerdo Do ataque A bola quicou Mas não dá pra defender Não Marcinho Perdeu o gol Que poderia liquidar A fatura Já pro Fortaleza Que fazendo 2x0 A essa altura Dificultaria muito Pro Botafogo Agora Inacreditável Não tem outra palavra Se o Silvio Se o Silvio Luiz Tá por aqui O que ele ia dizer em casa Minha Nossa Senhora Que coisa Pois não Faltou firmeza Ali na hora da finalização Foi com o pé um pouco mole E o Marcinho Acabou desperdiçando Essa chance A metragem pega a falta Por ali em cima Do Clayton Fogos Por parte do torcedor Do Fortaleza Olha Veio da torcida Do Botafogo Veio da torcida Do Botafogo Fogos atirados Na direção Dos torcedores Do Fortaleza E aqui vem o Botafogo Bola na boca do gol Enestino Cabeceu Fica com a bola Por ali Marcelo Boec Tentativa de lançamento Corta a marcação Da equipe do Belo Cai na esquerda Tenta fazer o giro Por ali o Fábio Conseguiu Entregou ao Dico Condicionou a jogada Passa mais atrás Marcos Vinícius Fala pelo meio de campo Um tipo de confusão Por ali nas torcidas Mas a segurança Os policiais já chegaram Este na direita Isael Cruzamento Toca na marcação Meio escanteio Para a equipe Do Botafogo Da Paraíba 31 e 40 1 a 0 Para o Fortaleza 2 a 0 No agregado O Botafogo Precisa de um gol Bola no primeiro pau Corta a marcação Precisa de dois Para levar para os pênaltis Um para voltar A acreditar 32 minutos Segundo tempo Hilo Aranha Não tem mais o que mexer Não tem mais o que mexer Agora é psicológico É exatamente Trabalhar Acreditar Ainda tem Resta esse tempo Essa esperança As esperanças Vão miguando É verdade Mas Botafogo vai jogar Pela honra Pela camisa Pelo seu torcedor Que está lotando aqui O Almeidão Hoje Afinal de contas É a chance De um título ineto São dois gols O futebol já mostrou Que tudo é possível A gente tem exemplos Recentes De vantagens Maiores do que essa Que foram tiradas O Botafogo tem que se espelhar Nisso aí E buscar a qualquer custo E vem na direita Tentando se inspirar Nisso que está trazendo O Hilo Clayton Encarou a marcação Para cima do Felipe Passou Enestino Clayton caminhou Pelo meio E de toque na mão Por ali Não Deu nada Arbitragem Deu sequência Na jogada Enestino Cruzamento Na boca do gol Corta por ali Ruan Quinteiro Tinga tenta fazer o domínio Fora da grande área Chega apertando o Dico Roubou a bola Tem que começar mais atrás Hermes Pois não Agora se a estratégia Do Botafogo Fosse confirmar nessa No chuveirinho Tem que colocar um atleta De altura maior Porque Enestino e Dico Vão ser facilmente batidos Pela defesa do Fortaleza Dominou Enestino Israel na direita Pode pintar cruzamento Olhou na entrada da área Bateu para o Mão Wellington César não é a dele Não é o finalizador Não conseguiu Abrir o compasso Como queriam Se o chute vai para fora É só tiro de meta 33 e meio Erros Pois não Cenas lamentáveis Na rodancada Do lado da torcida Do Fortaleza E aí A confusão Generalizada Remessa dos torcedores Do Botafogo Para o Fortaleza Saiu o Fortaleza Dos torcedores Do Fortaleza Do Fortaleza Dão a resposta E a confusão Não está tomada E a bola Segue rolando A polícia ali Agindo para controlar Bombas de efeito moral Acho que Balas de borracha Vamos ter paz Vamos ter calma É o clima Está muito quente O torcedor do Fortaleza Não tem nada Que fazer Esse tipo de atitude Agora começou De uma parte Da torcida do Botafogo Que está ali Próxima da divisa Que disparou fogos E artifício Na direção Dos torcedores Do Fortaleza Que aí Iniciaram Essa espécie De revide E a polícia militar Chegou ali Para separar Para tentar acalmar Os anos Parece que fez Foi exaltar Mais ainda Torcida do Botafogo Que tem feito Uma festa Belíssima Aqui desde o começo Não pode Ser apagado Por causa disso Vamos para o jogo Vem o Ellington Cesar Entrega com Israel Na direita Olhou para a área Tentou fazer o cruzamento Apertou a marcação Ali o Marcinho Passa pela linha De lado É lateral Para a equipe Do Fortaleza Vamos chegando Na marca Dos 35 Copa do Nordeste De 2019 A Copa dos Clássicos É direito Ele manda a bola Para o campo de ataque Chega a marcação Viu Belo Afasta o pedido Ela cai no meio De campo O Alton Cesar Lançamento Por ali Era comando No meio do caminho Aparece a marcação Rouba a bola Mete para fora Não quis saber De brincadeira Juan Quinteiro Atal já cobrado Menechino Mendo no campo ofensivo Entrega na direita Clayton Nando na área A marcação da equipe Do Fortaleza Carlinhos Estoura a bola Para o meio de campo Tenta fazer o domínio Donato Ela fica na frente dele Donato disputa de cabeça Ela sai pela linha De lado Lateral para a equipe Do Fortaleza Dez minutos Mais os acréscimos Separam o Fortaleza Da conquista Da Copa do Nordeste Hermes Pois não E a confusão Continua na arquibancada Viu Os torcedores Estão inclusive Entrando em confronto Com os policiais militares E é o tipo de festa Que a gente não quer ver É o tipo de De situação Que a gente não quer ver A festa estava tão linda Tão bonita Felipe Lançamento feito O Marcinho Dominou Entrou na área Pé direito Trouxe para a canhota Bateu para o gol O salto Para ficar com a bola Na jogada em diagonal Trabalhada aberta Pela ponta O Marcinho Está dando essa característica Daqui a pouco O André comenta Vem o Wellington César Entrega na esquerda Esse aí é o Dico Se manda para o ataque O Belo Duas linhas de quatro De marcação Tem o Fortaleza Tentou bater Pé canhoto Bateu bem Ninguém para desviar O chute do Fábio Alves Vai direto Para o nome do fundo Marcelo Moeck Caído Pois não André Olha Hermes Eu não sei nem se é o caso Do juiz Cogitar A paralisação do jogo Porque o que está acontecendo Aqui nas arquibancadas Do Almeidão É de uma tristeza É preocupante Gigante Extremamente preocupante Porque São cenas realmente lamentáveis A polícia militar Acabou indo para cima Dos torcedores do Fortaleza Os ânimos Estão extremamente aflorados Pessoas passando mal Exatamente E uma festa Que estava belíssima Uma festa que estava bonita Do lado tricolor Do lado alvinegro Até então Não tínhamos nenhuma confusão Agora o que está acontecendo aqui Vai manchando Toda a vitória Que o Fortaleza Vai conquistando Dentro de campo Lamentável É E a gente lamenta também A participação De torcedores organizados A gente sempre lamenta Mais uma alteração No Botafogo Mais uma alteração Saiu o 17 O Elton César E entrou Camisa 30 O Paulo René Paulo René Manda a equipe Ainda mais para o ataque Seu Vila Aranha É Agora Mais um atacante Joga Infiltrado Lá enfiado Plantado na defesa Da equipe do Fortaleza E se vai apelar Para o Chuveirinho Mas um atleta De uma estatura maior Do que o Dico E até o Enersino também Para ajudar o Nando Nesse cabeceiro Vai que sobra uma bola ali A casquinha Eles conseguem empurrar Para o fundo das redes Nesse finalzinho de jogo E o Fortaleza Tem mais um jogador caído Em campo aí O Araruna Quem está por ali caído Já se levanta Chega por ali O Marlos Tende a mão Levanta o Araruna Um ressalvo muito importante Que no meio ali Não só tem torcedor organizado A grande maioria É o torcedor que vem na paz Desce o Fortaleza Porta a marcação do Lula Dico dominou Bola sai Ele ganha lateral Cobra rápido Tenta sair para o jogo Na velocidade da equipe do Botafogo Lançamento feito na direita Não conseguiu dominar O Paulo René Só lateral para a equipe Do Fortaleza Um agregado 2 a 0 Para a equipe do Psy Para o tricolor do Psy No jogo 1 a 0 Wellington Paulista Marcando lá E marcando aqui Em João Pessoa Inestino Domina para sair para o jogo Marcos Vinicius Bate a marcação Araruna cai Marlon com a bola Vai meter para fora Para receber o atendimento Por ali O Araruna O torcedor do Fortaleza Começa a ensaiar Um grito de É campeão É campeão O Araruna caído Já mexeu 3 vezes por ali O Rogério Já não pode mais Fazer nenhuma alteração O técnico do Fortaleza Mesma coisa aí Para o Evaristo Amarelo Hermes Pois não Pois é Aqui no banco de reservas Do Fortaleza A gente já começa a ver Reservas Jogadores que não foram relacionados Jogadores que não poderiam Atuar pela Copa do Nordeste É o caso do Juninho Que você até citou No início da partida Ou seja Todo mundo se preparando Para essa comemoração Está aí A confirmação do cartão amarelo Para o Marcos Vinícius Nessa jogada aí De meio de campo E aí vai chegando a ambulância Para prestar atendimento Um torcedor No meio da confusão Terminou se lesionando Tem torcedor ali no gramado É uma cena lamentável É algo que a gente não quer Relatar Nem mostrar São os efeitos Do spray de pimenta Bombas de efeito moral Realmente A gente lamenta a situação Muitos torcedores passando mal Ali tem idosos Tem crianças Mulheres também passando mal Ambulâncias chegando Para fazer o atendimento É uma mancha Nessa final Estava um espetáculo tão bonito Estava um espetáculo Tão Assim empolgante Para todo mundo E a gente Precisa relatar O que aconteceu aí É de se lamentar E as autoridades Precisam agir Porque senão A impunidade Vai continuar sendo O principal problema Em situações como essas Tinga Afasta o perigo Partida se reinicia Tenta dominar No meio de campo Aperta a marcação Por ali Do Belo Mais atrás O Fortaleza trabalha Busca a bola Por ali O Dodô Bate a bola Para o campo de ataque Corta a marcação Com o Donato O Lula vai ter que estourar Essa bola Vai jogar de lado Com o Donato Preferiu o passe Com o Donato 42 minutos Laito Israel Torcedor do Fortaleza Do país inteiro Ansioso Pelo apito final O tricolor do Psy Prestes A conquistar Pela primeira vez A orelhuda Bola na esquerda Passe mais atrás Trabalhado Vem Lula Vem Lula Dominou Entrega com o Enestino Na direita Clayton se desloca Pelo meio Lula Domina Procura alguém Para trabalhar Passe feita Com o Clayton Conseguiu dominar No meio da marcação De dois Clayton Trouxe a bola Jogou sozinho Passou Israel Não passou No lado Que o Clayton Queria Bola sai Pela linha De fundo É tiro De meta E vamos Para o último Crack do jogo Bodog.net E mais uma vez Agradecendo A rapaziada Da Bodog.net Que acreditou No projeto Copa do Nordeste Que entrou em campo Junto com o torcedor Nordestino E eu vou fazer Diferente Dessa vez Eu vou começar Votando Vamos ver Primeiro Essa descida Do Dico E com a marcação Vou votar logo Wellington Paulista É o meu voto Invertir tudo Dona Ana Cláudia Você Olha Eu tinha votado No Boeque Porque ele fez Defesas importantíssimas No jogo de hoje E talvez Se não fosse por ele O placar teria mudado Vou manter meu voto No Boeque Ana Carla Martins Eu voto Wellington Paulista Pelo caráter decisivo Nos dois jogos Da final Mas Menção honrosa É o Boeque Na direita Dessa equipe do Belo Aperta a marcação Do Fortaleza Bola pro Mato É final de campeonato Escanteio André Almeida Dá pro seu voto No pique Vou no Wellington Paulista Também Foi o cara da final Fez os dois gols O primeiro lá No Castelão E o segundo hoje Fortaleza campeão Até agora Com dois a zero Dois gols Do Wellington Paulista Merece o prêmio De craque do jogo Três votos Dois votos pro Boeque Três pro Wellington Paulista Eleito o último craque do jogo Bodog e Pontonete Uma menção honrosa Pra esse goleiro gigante Marcelo Boeque Treze jogos Seis gols tomados Apenas em 2019 Mais cinco minutos Vamos até 50 É isso aí Ana Cláudia Eu vi bem não Mais cinco Vai Tom Domina Entrega na esquerda 45 Ernie Cinco minutos Separam Isso Cinco minutos O Fortaleza Do título de campeão Do Nordeste Tiro de meta Vai ser cobrado Pelo Marcelo Boeque O banco do Fortaleza Faz a festa Junto com o seu torcedor Discretamente O Derley Deu um pulo por ali Acenou pro fim da partida Depois deu uma risada Pro lado Rogério não Para se movimentar Reposição de bola Boeque Manda a bola pro ataque Sai pela linha De lado É lateral Cada segundo Que passa É uma eternidade Na cabeça desses jogadores Uma campanha Gigantesca Da equipe do Belo Um time Que não baixou a cabeça Em nenhum momento Do outro lado Um Fortaleza Que teve apenas Uma derrota Na competição Que foi exatamente Pro Belo Que grande decisão De Copa do Nordeste 46 e meio Bola levantada Na boca do gol Corta a marcação A bola cai na direita Tentativa de jogada Ali o Paulo René Traz com o Israel Olha pra dentro da área Pé canhoto Tentativa de bola Infiltrada Pra ninguém Marcelo Boeque Com os pés Trabalha Faz aquela famosa Pesaceira Vai pra reposição Vai passando o tempo Pra desespero Do torcedor do Belo E vem Fortaleza Passe no meio O Paulo René Dominou Limpou do primeiro Entrou na área Sai da meta Saulo Pra ficar Com a bola Pra equipe do Belo E já manda pro ataque Tinga Sobe de cabeça Mete pra linha De lado Marlon Conseguiu E ganha essa bola A arbitragem Diz que ela saiu Reposição pra equipe Do Botafogo Já cobrado Na velocidade Alessino 47 e meio Vem Alessino pelo meio Caminante agora Entregou na direita Paulo René Olhou pra área Nando tá lá dentro Paulo René Levou pra linha de fundo Fez o breque Na jogada Limpou de dois Traz pra entrada Da grande área Clayton Cruzamento Na boca do gol Corta a marcação Da equipe do Fortaleza Vem Roger Carvalho Tá viva A bola Metragem Para o jogo Reclama O Nando Chega por ali Conversa com o árbitro Vamos chegando Na marca dos 48 47 e 55 Pra ser preciso Cada segunda É uma vida Aí o Tinga Rogério Ceni Manda todo mundo sentar Que comemorar Que nada Senta aí Marcelo Boeck Pra reposição Acabou Acabou Um técnico Que nasceu Pra ser campeão Um homem Que nasceu Pra ser campeão Deu tudo Como jogador Vai começando A trilhar Um caminho De glórias Rogério Ceni E aí desce O belo Enesino Tentativa de lançamento Pra ninguém Corta a marcação Corta a marcação Vem a equipe Do Fortaleza Dodô Dominou Traz pro pé Canhoto Entrega na esquerda Bola com Marcinho Vai prender bola 49 Um minuto Dodô Marcinho Linha de fundo Protegeu Tenta cavar a falta Ainda Marcinho Ainda Marcinho Vai acabar o jogo 40 segundos Já para o Fortaleza Do título da Copa do Nordeste Corta a zaga da equipe do Belo Faz festa o banco do Fortaleza Faz festa o torcedor do Fortaleza Bola na direita Vem pro meio Domina o Dodô Marlon pediu Vai acabar O Fortaleza é campeão da Olympians League 2019 Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste 2019 Está aí o Rogério Ceni Hermes Deixa eu tentar conversar com ele Porque o Rogério Ele sempre sai muito rápido Vamos tentar ouvi-lo aqui Vamos lá Está conversando com Cumprimentando o Charles O auxiliar dele Que é sempre muito atuante Rogério 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 Ele vai conversar com os jogadores primeiro A gente fica acompanhando aqui Hermes Hermes E aí eu vou te chamando Ok Que festa linda Parabéns pro Fortaleza Merecidíssima conquista de Copa do Nordeste Parabéns também pro Belo Que foi um time agressivo Que lutou no início ao fim Mas a festa é do Tricolor do Pissi Vibra o torcedor do Fortaleza Pois não Vamos ver aqui o Rogério Ele está cumprimentando os jogadores do Botafogo Ó O Rogério no espaço tão curto de tempo O Rogério no espaço tão curto de tempo O Rogério no espaço tão curto de tempo Foram quatro conquistas importantes e três títulos Quatro conquistas importantes e três títulos O que é que passa agora pela cabeça do Rogério Senna? Não, nós temos que comemorar porque Parabéns Está tudo de bom pra vocês, tá bom? O Botafogo foi um grande adversário nos dois jogos Mas vamos tentar agora Na verdade Tem um jogo daqui Menos de 70 horas Se não é um sábado Então não há tempo pra descansar Não tem o que trabalhar Tem que segurar o pessoal Que logicamente quer festejar Eu acho que é merecido Mas a gente fica feliz pela conquista Uma conquista inédita como a Copa do Nordeste Parabéns, Rogério Obrigado É bizarro aproveitar Porque ele some e depois a gente não consegue Vai, é Muito bom, muito bom Belíssimo trabalho da nossa Ana Cláudia Ouvindo o Rogério Senna Campeão da Copa do Nordeste Está aí O mito Rogério Senna Ganhou tudo como atleta E vai trilhando um caminho maravilhoso como técnico Ainda teremos a festa, a entrega do troféu A entrega da orelhuda Os melhores momentos do jogo Tem muita coisa Copa do Nordeste 2019 A Copa dos Clássicos A Copa do Nordeste é um oferecimento de skin Orgulho de patrocinar a Copa do Nordeste Bodog.net Aposte em você Vamos lá, programado Para a festa Na verdade Hermes, os jogadores estão do outro lado do campo Quem está em casa acompanhando já deve ter observado Que a torcida do Fortaleza está no lado oposto das cabines Mas o que eu queria destacar é a garra desses torcedores O torcedor é sempre um personagem que a gente destaca aqui nas transmissões da Copa do Nordeste Olha, foram 17 ônibus Esses torcedores que fizeram rua de fogo, mosaico Eles não se importaram com a distância Muitos vieram de carro e de ônibus Quase 10 horas de viagem, gente Para acompanhar mais uma vez o time Conseguir uma conquista importante fora de casa Lembrando que o Fortaleza também conseguiu O acesso fora de casa e o título da Série B fora de casa Mas sempre com a companhia dos torcedores Hermes Torcedor que está ali vibrando junto com o Zé Cabrito Ana Carla Ao lado dessa fera Que para mim É o maior goleiro da Copa do Nordeste 2019 Vai lá, Ana Sim, Saulo conseguiu nessa Copa do Nordeste sair da competição Apesar de não ter conquistado o título Como um dos grandes goleiros dessa competição Uma das grandes revelações que a Copa do Nordeste nos proporcionou Ver durante toda a fase de grupo Saulo, você também fez parte desse momento do Botafogo Eu queria que você avaliasse um pouco O quão foi importante para vocês disputarem essa Copa do Nordeste Obviamente o título não veio Mas eu queria que você avaliasse um pouquinho esse momento do Botafogo Eu só tenho que primeiramente agradecer a organização da competição Foi um belo campeonato Está de parabéns É um orgulho muito grande Participar e colocar o Botafogo, o estado da Paraíba Em evidência Que eu acredito que nós conseguimos atrair os olhares praticamente do Brasil inteiro E dos brasileiros pelo mundo Que puderam acompanhar essa partida Lógico, triste pela perca do título Principalmente na nossa casa Mas com a sensação de dever cumprido Porque enfrentamos um time de Série A Investimento maior com um grande treinador Que em três competições conseguiu três títulos Se tivesse que ficar em algumas mãos que não fosse a nossa Eu acredito que está em boas mãos na mão do Fortaleza Mérito para eles Agora a Série C do Campeonato Brasileiro Sempre foi O objetivo nosso era ir cada vez mais longe dentro da competição Nós não entramos com o intuito de ser campeão da Copa do Nordeste Porque com a mudança do regulamento Nós sabíamos que enfrentaríamos três grandes equipes Três times de Série A no nosso grupo Conseguimos a melhor campanha da primeira fase Chegamos na final com a melhor campanha Então nós fomos longe demais É que quando tu chega na decisão Tu quer o título Quer brigar com todas as forças Fizemos dois grandes jogos Perdemos porque alguém tem que perder E hoje Na semana passada e no dia de hoje A equipe do Fortaleza foi melhor do que a nossa Esse foi o goleiro Saulo O goleiro do Botafogo da Paraíba Volto com você Hermes Legal Vamos lá Vamos movimentar Vamos para a festa Olha quem está aqui comigo Júnior Santos Júnior Santos Todo mundo sabe a história dele Há pouco tempo ele virou um jogador profissional E já tem dois títulos Campeão cearense E agora campeão da Copa do Nordeste Nada mal hein Júnior Santos Com certeza nada mal A equipe vem trabalhando bastante Eu fico feliz por esse momento Um título inédito para o Fortaleza Eu fico feliz também por ter participado Desse elenco De conquistar esse título De ter ajudado o Fortaleza com gols Até aqui a gente batalhou muito A equipe jogando junto E essa festa aí explica a minha felicidade Obrigada Parabéns Júnior Hermes Legal E aí a festa do torcedor do Fortaleza Você está vendo aí o elenco do tripolor do PC Quanta gente que nem relacionada estava Rogério Senna chegando para cumprimentar o torcedor do Fortaleza Que cena legal hein Que cena legal Que mudança Que mudança Um Rogério Senna com um semblante fechado no início do jogo Agora um Rogério Senna de sorriso solto Olha aí ó O lance do gol O lance do gol O Lula teve a infelicidade de cortar em cima do Tinga Sobrou com o Ellington Paulista E empurrou para o fundo do gol Vambora vocês Osvaldo Osvaldo que quando voltou ao Fortaleza Foi um nome muito comemorado pela torcida Você fez uma promessa né De que nessa volta queria conquistar um título Sim E acabei conquistando dois né Nesse ano Acho que Glória a Deus por isso Eu que me considero também campeão da Série B no passado Participei em alguns jogos Infelizmente tive que sair antes Mas eu me considero aí Campeão também Em menos de um ano e meio Conquistar três títulos Importante Vestir nessa camisa do Fortaleza Para mim é um privilégio muito grande E só agradeço a torcida desde a minha volta O apoio que tem me dado Agora é comemorar bastante esse título Mostramos aí que somos O maior time do Nordeste E vamos aí em busca de mais coisas maiores Durante esse ano Era o que estava faltando né Lá na galeria A orelhuda Estava faltando na orelhuda Você acha bonita aquela taça? Bonita né Acho que Merecida também Ter vindo lá para o Pro Alcide Santos né Que aí possa Eternizar lá E que a gente possa Marcar mais uma vez História pelo clube E que a torcida agora Possa comemorar esse título aí Que é muito importante Para a história do clube Parabéns Osvaldo Obrigado Hermes Hermes Pois não Vamos para o gramado A festa é com vocês Eu estou aqui ao lado do Evaristo Pisa Aqui bem atrás de onde a Cláudia estava Para o cinegrafista vir aqui conversar conosco Evaristo Uma campanha guerreira do Botafogo A gente viu um Botafogo nessa Copa do Nordeste Jogando muito inteiro Se entregando a cada situação E a gente viu o Botafogo merecidíssimo Chegando a essa final de competição O título não veio É aquela sensação De que foi quase lá Mas queria E você disse há pouco uma frase muito bacana Vamos receber a medalha que não é demérito ser vice-campeão de nada Mas avalia esse momento do Botafogo agora Essa situação do Botafogo agora Sendo vice-campeão do Nordeste Ao mesmo tempo é um sentimento de tristeza Por não conseguir o objetivo do título Dentro da nossa casa Diante dos nossos torcedores Mas ressaltar também a grande equipe que é o Fortaleza Fizemos dois jogos equilibrados Lá Eu tive que optar em trazer o jogo vivo para cá Não consegui jogar tanto Com a bola Marquei bem Felizmente hoje Logo no início Tomei um gol com três minutos Atrapalhou um pouco O que a gente pensava Como O jogo Num todo Mesmo assim A equipe não se abateu Buscou Acreditou Incomodou o Fortaleza Principalmente no segundo tempo O lance do Dico O Boeck fez uma grande defesa A cabeçada do Fábio Tivemos aquele volume Corremos um risco Na bola do Marcinho Mas Como eu falei Não é demérito nenhum Você receber a medalha Por tudo que esse grupo fez Foi a primeira vez que o Botafogo Chegou numa final da Copa do Nordeste Mostrou sua força Mostrou que está organizado Para subir Nós tivemos Quatro objetivos nesse ano Que era Passar a fase da Copa do Nordeste Chegamos na final Passar a primeira fase da Copa do Brasil Chegamos na terceira Ser tricampeão Fomos Agora falta o último objetivo nosso Que é o acesso a Serabé E nós vamos buscar esse acesso Com esse grupo aí Torcida reconhecendo Eles são merecedores Desse momento O que você pode dizer Desse grupo do Botafogo É um grupo que luta A todo momento Triste nesse momento De não ter conquistado o título Mas reconhecer que Eles enfrentaram Uma grande equipe Que é o Fortaleza De igual para igual Foi lá Soube marcar Soube se defender E hoje Se pegar o número De controle do jogo Pode bola Algumas ações Mostrou que a nossa equipe jogou Infelizmente Esse gol no início Ali Um detalhe Nos atrapalhou Infelizmente Numa final E com Uma equipe De série A Com jogadores Com poder de decisão Você não pode dar o erro E infelizmente O Lula tentou Interceptar uma bola Bateu Voltou para dentro da área O Elton Paulista Já pegou de primeira E ali Trouxe o conforto Que o Fortaleza Precisava Nossa equipe Não se abateu Buscou 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 Infelizmente Não conseguimos reverter Pensar na série C Nosso objetivo Agora é o acesso O que fica de lição Dessa Copa do Nordeste Dessa primeira temporada Desse primeiro semestre Digamos assim Do Botafogo Que pode servir até mesmo De inspiração Para um possível acesso Avaristo Fica assim Uma equipe Que perdeu dois jogos Que passou uma primeira fase Invicta Fez grandes jogos A gente não chegou Por acaso Nós fizemos Num grupo Onde tinha Equipes da série A Como Bahia CSA Ceará Nós ficamos em segundo Invicta Pegamos o CSA Dentro de casa No mata Fizemos 3 a 1 Pegamos o Náutico Fizemos 2 a 1 E chegamos na final Então tirar como exemplo isso Carregar isso Para a série C agora Agora é um campeonato único É uma semana aberta É o 35º jogo desse grupo Alternando estadual Copa do Nordeste Copa do Brasil E série C Agora eu tenho uma semana Para trabalhar Recuperar E ir atrás do tão sonhado A ser essa série B Olha a festa Da galera Com o Zé Cabrito Vai chegando o Marcelo Boec Com o chapéu por ali De cangaceiro Tá aí Todos os jogadores Já receberam A medalha De campeão O Derley Tá por ali O Romarinho O Osvaldo Todo mundo Todo mundo Para a foto de campeão E agora vamos Para o momento Mais extraordinário E mais esperado Dessa Dessa Copa do Nordeste O Boec Colocou o chapéu De cangaceiro O Boec Colocou o chapéu De cangaceiro Que momento Extraordinário Vibrando muito Por ali O Romarinho Olha aí O Marcelo Boec Cangaceiro Do sertão Do sertão Nordestino Para o Brasil Para o mundo inteiro Aí chegando por ali Mais gente Do elenco Do Fortaleza Da comissão técnica Do Fortaleza O Rogério Sene Aí chegando também Para receber A medalha De campeão Tá ali o Mauro Carmelo Entregando Abraçando forte O Rogério Sene O Mauro Carmelo Que tá por ali O Boec Ainda com o chapéu De cangaceiro E vamos Pro momento Mais Espetacular Dessa Copa do Nordeste A festa É nordestina A festa É do Pissi A festa É do Fortaleza Virou cangaceiro Moçã Marcelo Boec Agora É nordestino De título E tudo E tudo Tá aí O Fortaleza É campeão Da Copa do Nordeste 2019 Vibra muito Vibra muito Tá aí o cangaceiro Marcelo Boec Título Merecidíssimo Um time Agressivo Um time agressivo Um time que nunca Desistiu da competição Que oscilou Mas que na reta final Foi soberano Venceu todos os jogos No mata-mata E conquista Pela primeira vez Desde 1912 Que aguardava Que aguardava Esse título De campeão Do Nordeste Tá aí a foto Que vai se eternizar Que será a capa Dos jornais Cearense amanhã Fortaleza Campeão Da Copa do Nordeste É um momento De festa É um momento De descontração O Zeca Brito É o anfitrião É quem Tá por ali Fazendo a festa Também junto Com os jogadores Da equipe Do Fortaleza André Almeida Agora vem a festa Mas Estamos na metade Da temporada Mesmo o momento Sendo de comemoração É isso daí Hermes Agora um título Absolutamente merecido Do Fortaleza Termina a competição Dono do melhor ataque Dono da melhor defesa Com o artilheiro Do campeonato E tendo sofrido Apenas uma derrota Foi exatamente Pro próprio Botafogo Da Paraíba Aqui no comecinho Do campeonato De lá pra cá Atropelou todo mundo Conquista um título Com duas vitórias Na final Venceu Lá em Fortaleza Vence aqui Novamente João Pessoa Que acaba deixando Um título Realmente incontestável Que entra pra história Do Fortaleza Como uma das suas Maiores conquistas E Rogério Senni Já podemos dizer Que entra também Pra história Como o maior treinador Da história do Fortaleza André Hermes Pois não Vamos lá Rapidinho Marcelo Bueck Tem coisa mais a cara Do nordestino E que a Lampions League Do que esse chapéuzinho Marcelo Bueck Adquiriu esse chapéu Lá na feirinha Da Beira Mar Mais cearense Impossível Eu não podia deixar De homenagear Um povo que no dia Um dos momentos Mais tristes da minha vida Foi a tragédia da Chape Me acolheram De tal maneira Hoje aquilo Que eu sou aqui Pra Fortaleza Eu me sinto realmente Já nascido aqui Enraizado aqui Espero que eu possa Ter passado um pouquinho Do meu orgulho De poder participar Desse Fortaleza Vencedor Dessa cidade Desse povo Eu vi a nossa torcida Levantar o último mosaico Levantar o leão Com esse chapéu Falei pra minha esposa Vamos lá na feirinha A gente vai achar um Porque se eu tenho fé Que a gente vai vencer E eu vou poder homenagear E vou poder fazer um pouquinho Daquele mosaico aqui com a gente E a sensação de levantar Uma taça Que estava faltando Lá na galeria do PC Nós estamos quebrando Esses paradigmas Tudo que é inédito A gente está conquistando Espero que a gente possa Continuar almejando Sonhos maiores Trabalhando com o pézinho no chão Com muita humildade Mas esse planejamento Está tendo um sucesso muito grande Espero que a gente continue assim Parabéns pelo título E pelas defesas Que você fez hoje É sempre bom O goleiro defender Numa final Tinha a meta de não sofrer gol Nos dois jogos Já são seis Espero que continue por mais tempo Um abraço Valeu Hermes Maravilha né Hermes E olha o detalhe interessante Que o craque do jogo Wellington Paulista Está por ali no meio da festa E daqui a pouco Ana Cláudia Ou a Ana Carla também Que agora virou festa Todo mundo fica à vontade Pois não Ana Carla O Wellington Paulista Está aqui bem pertinho da gente E a gente vai tentar ouvi-lo Vou até chamar a Ana Cláudia Para chegar aqui junto Porque ela está com o troféu na mão A produção Está com o troféu na mão Wellington Wellington Aqui para o Live FC Você que é o nosso craque do jogo Vamos chamar aqui o nosso Cinegrafista Para conversar com o Wellington Paulista Você foi escolhido mais uma vez O craque do jogo Principalmente porque Na hora que precisou ser decisivo Você foi decisivo Então a equipe pelo conjunto da obra Acabou lidando mais uma condição Do craque do jogo Wellington Eu queria que você falasse um pouquinho Desse título também Da Copa do Nordeste E posteriormente de mais uma vez Vai encher lá A prateleira da casa com o craque É verdade Acho que O que eu falei agora O mais importante de tudo isso Não são só os gols Eu como centroavante Eu quero estar sempre fazendo gol Quero estar ajudando meus companheiros Os gols ajudam nas vitórias Então É bom fazer gol É bom estar ajudando meus companheiros Eu sei que É muito importante isso Prêmio individual também Eu sei que também é bom É importante Ter um troféuzinho Mas é É uma coisa que a gente deixa de lado Porque Eu penso muito no grupo Eu sei que O Rogério também gosta muito disso Minha característica sempre foi essa Então Eu falei pro pessoal Que uma hora o gol ia sair Que eu não estava preocupado Com o jejum de gol Eu só queria ajudar meus companheiros Que o gol ia ser na hora certa E graças a Deus foi logo nas duas finais Ué, então Quão é importante Esse título da Copa do Nordeste A gente sabia o quanto O Rogério estava incentivando vocês A conquistar A gente sabia o quanto É Mais Mais um título Pra essa galeria Tão recente Tão vitoriosa Do Fortaleza Queria que você destacasse um pouquinho A importância específica De ter levantado essa taça hoje É uma Principalmente pro clube torcedor É o maior do Nordeste Tá cravado hoje O maior do Nordeste É o Fortaleza Então É uma coisa que a gente Logo que eu não cheguei Logo que eu não cheguei Foi uma coisa que me colocaram De por dever Vamos conquistar o Cearense Vamos conquistar a Copa do Nordeste Vamos em busca de coisas maiores No Brasileiro E na Copa do Brasil Então conseguimos É uma coisa É um título muito importante Um título muito especial Que deixar bem claro Que agora o Fortaleza É o maior do Nordeste Isso aí Wellington Mas vem cá Wellington Pauli Chegou 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 Demorou Um pouquinho de lado Pela emoção Da conquista Pela importância Da conquista Que é ser campeão Na Copa do Nordeste Isso eu divido Com meus companheiros Que é a coisa mais importante Porque sem eles Eu sou o último Da frente Que a bola chegue em mim Então se eles não conseguirem Se eles não tocarem a bola Pra mim Eu não consigo fazer gol Então hoje Com certeza Eu vou dedicar a eles Porque eles me ajudaram Bastante Nesses dois jogos Meus parabéns O Wellington Paulista Mais uma vez Mais um título De craque do jogo Parabéns Parabéns pelo título Boa sequência de temporada Pra você E eu volto com vocês Aí no estúdio Maravilha então Belíssimo trabalho Das Anas No gramado Trazendo a festa Do Fortaleza Campeão Da Copa do Nordeste De 2019 Vamos fazer o seguinte Pra você Que chegou na metade Do jogo Pra você Que quer reviver A emoção Vamos colocar na tela Os melhores momentos De Fortaleza 1 Fortaleza campeão Botafogo 0 Tá aí na tela Pra você E aqui o André Almeida Junto com o Hilo Aranha Analisam O que foi esse jogo Aí o lance Que mudou logo Toda a história Da partida Os três minutos O Lula tenta sair Sai errado A bola sobra Pro Wellington Paulista Que com muita Frieza E um ótimo Senso de posicionamento Faz o gol Que jogou uma Ducha de água fria No Botafogo Da Paraíba E a partir daí O jogo foi Totalmente diferente Fortaleza com a vantagem No placar Soube administrar Controlou as principais Investidas do Belo E conseguiu Sair com o título O Elton Paulista Decisivo Crack do jogo Que fez os gols Justamente Nas duas finais Botafogo chegou muito Pela bola aérea Como a gente vê Nesse lance E também Agora na sequência Cabeçada Que o Nando Acabou desperdiçando Uma das boas oportunidades Criadas pelo time da casa No primeiro tempo Fortaleza apostava sempre Na transição E velocidade Não abriu mão de atacar Mesmo com a vantagem No placar Mas é claro Que a perspectiva Era de um Botafogo Que iria se lançar Em busca do gol de empate Teve também Essa ótima chance Com o Lula Que o ídolo Ele destacou No primeiro tempo Que foi uma oportunidade Muito perdida Chute do Marcos Aurélio Que foi bem apagado E aí o Boec Começou a aparecer Começou a brilhar A estrela do Marcelo Boec Que foi também Um dos nomes do jogo Fortaleza ainda Tentando investidas Principalmente Pelos lados do campo E aí já no segundo tempo A gente vê um Botafogo Que seguiu insistindo Na bola aérea Mas sem efetividade Como nós falamos Durante a partida Muito mais na base Do Abafa Do que da organização O Osvaldo Que foi também Um jogador determinante Pro Fortaleza Na partida de hoje Sempre sendo efetivo Do lado esquerdo Tanto ofensivamente Como defensivamente Também Foi um dos caras Da partida Esse também Eu acho que foi Um dos grandes lances Que poderia ter Transformado a partida Se o Botafogo Empata ali Teria um contexto Todo diferente O Fortaleza Acabou criando Outras oportunidades Também Como a gente vai ver Na sequência Que o Marcinho Acaba perdendo Um gol inacreditável Mas como era De se esperar O Botafogo Com muito volume Ofensivo Essa eu acho Que foi a grande Defesa do Boeck No jogo Fez muitas Ótimas intervenções Mas esse lance Cara a cara Defendeu Um chute A queima roupa Sem dar rebote E ali o torcedor Acompanha as nossas Transmissões Já conhece A história Do Romarinho Quando ele fez Um gol Contra o Santa Cruz Um gol Que deu a classificação Do Fortaleza Ele falou Sobre o problema Que tinha com a torcida Mas desde então O Romarinho Parece que renasceu Das cinzas Você fez aquele gol O Romarinho Depois você entrou Em algumas partidas Fez boas atuações Hoje infelizmente Teve que ser substituído Com uma pancada na cabeça Mas o que fica No teu coração Quando você lembra O que você passou E hoje você pode Carregar aqui Uma medalha de ouro Ao lado do Zé Cabrito É, só tenho a agradecer A Deus por tudo Que ele está fazendo Na minha vida Na vida da minha família O que passa na minha cabeça É Tudo que eu passei Até chegar aqui É só momentos Que Só me deixam mais Fortalecido Para o restante Da minha carreira E essa Essa conquista de hoje Só vai coroar ainda mais O que Deus tem preparado Para mim na frente É Só tenho a agradecer A meus companheiros A minha família A todos que fazem parte Do Fortaleza O que a gente merece E E falar para a torcida Que a gente ainda tem Várias conquistas pela frente Se Deus quiser Você gostou de disputar A Copa do Nordeste? Sim Bacana E com o título ainda melhor Pois olha aqui O mascote veio te dar um abraço Eu não vi o Zé Cabrito Perto de nenhum jogador Acho que ele gosta de você Viu Romarinho É, graças a Deus Tenho o carinho do Zé Cabrito E E hoje o carinho Da torcida do Fortaleza Que é muito importante Para mim também E só tenho a agradecer a Deus Obrigada e parabéns Obrigado Hermes Tá aí então Essa figura maravilhosa Que é o Zé Cabrito Né O anfitrião O homem O dono Ou o Cabrito Da Copa do Nordeste Que legal Que imagem belíssima E é isso gente A Copa do Nordeste É isso Né É um país Que respira futebol Eu digo que é um país Porque é um É um povo com Costume diferente Com sotaque diferente Né Com a receptividade diferente Né E no Aranha Pra gente falar um pouquinho Do Botafogo Né Foi um time Que tentou Mas viu também Uma dificuldade De marcação Muito grande Uma marcação Muito grande Uma dificuldade De romper a marcação Da equipe do Fortaleza Exatamente A realidade é que A estratégia de jogo Do Botafogo Hoje aqui Foi desmontada Totalmente aos 3 minutos Não teve oportunidade O gol do Fortaleza Quebrou aí Tudo que o Evaristo Pisa Tinha montado Pra equipe De buscar o ataque Ser mais incisivo E ele acabou Sentindo esse gol E num discurso Totalmente realista Entendendo mesmo A leitura Do que foi o jogo Ele e o Saulo Também falaram Fortaleza Investimentos maiores Fortaleza Equipe de Série A Fortaleza com a estrutura Que tá crescendo Mas o Botafogo Não tá ficando atrás não Fez dois jogos De igual pra igual Conseguiu Equilibrar as partidas Contra o Fortaleza Tem Assim Teve boas oportunidades Construiu boas oportunidades Alguns momentos Foi superior Dentro da partida sim Mas Não soube jogar Na desvantagem A verdade é essa Mas é mais um passo Que o Botafogo Dá nesse cenário Do futebol Nessa construção Da equipe Reconstrução Da equipe Tradicional Equipe Da Paraíba Tricampeã Do estado E nessa trajetória Vencedora Série D Pra Série C Na Série C Dois anos Já batendo na trave Bem pertinho De subir Quem sabe Esse ano Consegue É só lembrar Do próprio Fortaleza Foram sete Crescendo Crescendo no futebol Nacional E esse vice-campeonato Realmente a gente Precisa louvar Melhor campanha Na primeira fase Ataque positivo Defesa positiva Foram duas derrotas só Mas é isso aí Parabéns ao Botafogo Pela campanha É isso aí Obrigado.